Ok. Bem, nós, na realidade, eu, o professor Bruno, o professor Rony, né, que somos os idealizadores do simpósio, né, então, nós começamos, na realidade, a pensar sobre a geografia em geral, né, tanto é que tem temas diversos, né, tem temas de humanas e temas de física, né, e aí nós pensamos justamente na elaboração do simpósio, em função justamente da Covid, né, infelizmente é tudo Covid, né, e por isso nós estamos realizando esse simpósio. Então, o simpósio, ele fala de uma geografia contemporânea, né, na contemporaneidade, ou seja, uma geografia atual, né, Então, a gente pensa muito, né, deve pensar como é que está essa geografia, né, na realidade, as nossas universidades, as nossas escolas, né, que as nossas escolas é um caso à parte, né, a gente deve entender que, na realidade, tanto a geografia da escola, quanto a universidade, quando o que parece não se fala, né, tanto é que os professores, às vezes, ficam perdidos, né, que geografia é essa, né, enfim. Então, é justamente, então, o simpósio, ele vai de dia 16 ao 21 de abril, né, começa hoje e vai se estender até quinta-feira, quarta-feira da semana que vem, basicamente é isso. A ideia justamente é essa, né, de utilizar as ferramentas virtuais na geografia, né. Então, o que que na realidade, né, se baseia, né, isso teve uma origem, né, foi justamente o nosso grupo de pesquisa geográfica, que é o GPEG, né, está inverso aí, na realidade, é o grupo de estudo geográfico, que é pelo CNPq, né, na realidade, o GPEG, né, o professor não conhece, na realidade, tem o IE no grupo, não conhece o IE no grupo. Então, esse GPEG, ele é um dos patrocinadores, na realidade, do evento, né, junto com a revista, né. A nossa revista é a única, né, do centro, está a Batinga, né, chamada Geopolítica Transfronteiriça. Nós estamos, inclusive, né, esperando o artigo de vocês, né, para a revista. Vocês podem mandar, podem mandar para o Wendel, o Teguima, o Wendel com o Isélio Stede, só com o Teguima, arroba gmail.com. Aí vocês podem mandar temas relacionados à política internacional, a ensino, ensino relacionado a espaço e poder, a própria geopolítica ou a geografia política, né, que alguns autores fazem distinção. Então, basicamente, é isso. Aí, aí, então, a ideia justamente é essa, né, desse, desse simpósio, né. Aí eu quero deixar para vocês, já vai deixar, né, que a gente vai fazer um FAGDA. Um FAGDA, gente, o professor Edu participou. A gente já fez, aqui que é a FAGDA, é fronteira Amazônica Geopolítica Brasileira. Nós estamos em uma zona de fronteira, aqui em Leitice, né, em Tabatinga, com a cidade, Leitice, Corre, Mano, e, na realidade, é triplice fronteira, né, é com o Peru ainda por cima, né. Mas, enfim, né, aí a gente desenvolveu, na realidade, essa, esse simpósio, pensando nisso, até essa revista também, pensando, e a gente está recebendo os artigos. Basicamente, é isso que eu quero dizer para vocês. Muito bem, então, os temas, né, o que a gente vai falar? A gente, o professor Edu vai falar, né, do Código Florestal importante, numa região como a Amazônia, né, a gente tem que ter isso em mente, né, a gente não pode esquecer da questão ambiental, ambiental é fundamental na Amazônia. Não tem como eu falar de Amazônia sem deixar de ambiental. Muitas vezes eu fiz um doutorado na UFR, e aí já me acusaram um pouco, porque eu falei sobre o pensamento do Mário Crabatos, né. Aí disseram para mim, não, você é da terra do indígena, você deveria falar do índio, mas eu não quis, a minha tese não falava de índio, falar do pensamento geopolítico de um militar, que para mim foi um dos mais proeminentes do país. Basicamente, tanto é que o livro dele teve repercussão em toda a América do Sul, só para vocês terem uma ideia. Pois é, basicamente é isso. Então, além do professor Edu, nós teremos o professor Rony. O professor Rony, né, é um professor que chegou recentemente, ele está afastado de uma geração daqui, ele foi fazer doutorado em Portugal. Ele está só esperando, na realidade, a defesa dele, para concluir o doutorado dele, né, em Portugal. Basicamente é isso, né. Pois é, eu, eu vou dizer para vocês, né, que eu não me apresentei, né, eu sou o Ender, o Ender é o Télia de Lima, né, eu sou professor da UEA, né, junto com o professor Bruno e com o professor Rony, também sou muito da UEA, né, do curso de Geografia. E, basicamente, aí eu estou fazendo o pós-doutorado na UFRN, professor Edu, que é meu orientador, né, eu sou desorientando dele, né, e, na realidade, a gente está finalizando esse doutorado, esse pós-doutorado, doutorado não, pós-doutorado, né, tem que falar pós-doutorado, doutorado já fiz, já, né, na UFPR. Basicamente, aí eu fiz, né, mestrado em Geografia, em Rondônia, né, fiz graduação na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, né, sou de Manaus, eu fiz bacharelado também, né, em Manaus também, eu fiz especialização também na UFAM, em Manaus também, né, como é que eu vou, fui para aqui, bem, eu vou falar para vocês, né, foi pela questão do dinheiro, né, como todos, na realidade, porque tem que ter os atrativos, né, na realidade, ainda mais uma cidade como Tabatinga, né, tem que ter, em função disso, né, mas não é fácil, basicamente é isso, é bem, eu espero a todos, nós vamos ter, na realidade, também, além das palestras, nós vamos ter os diplomas, também é bom falar, eu falo para todos os meus alunos que têm diploma, e vai ser passada uma lista virtual, o professor Bruno vai chegar a passar, né, para vocês virtualmente, virtualmente, e só quem vai ganhar, né, o diploma, é quem assistir todo o simpósio, ou seja, vai ser sexta, vai ser segunda, terça, quarta-feira, quarta-feira é o último momento do simpósio, é tranquilo, dá para a gente assistir, né, tranquilamente, basicamente é isso, quer falar, Bruno, um pouco? Não, 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 Sim, sim, isso é importante, é, isso, e 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 isso, Tá bom. Bem, o professor Edu, né, como todos já conhecemos, é um professor renomado, né, renomado no meio geopolítico, né, a gente não pode esquecer isso, né, ele, na realidade, ele é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente, né, ele é professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dá aula tanto para o mestrado quanto para o doutorado, né, e ele tem um número de artigos, né, eu já peguei vários artigos dele, né, tem muito, ele tem também lá, aqui, ele apresenta, na realidade, acho que uma espécie de YouTube que ele tem, que ele fala na live, na live dele, né, fala, basicamente é isso. Mas é isso, né, o professor Edu, ele fala, na realidade, sobre o Código Florestal, né, que eu, como eu disse para vocês, é muito importante na nossa região, né, fundamental, e é isso, né, gente, vamos, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar por e-mail, né, né, Bruno, pode mandar por e-mail? Sim, tá bom, tá certo, basicamente é isso. Sim, sim, ah, é, sim, é, eu mandei vários artigos para a revista, exatamente, é, 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 isso, é uma das poucas revistas da geopolítica, né, de geopolítica, é, é, isso. Sim, 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 totalmente, é, totalmente. Bom, agradeço, então, o convite, né, a gente já é parceiro, né, do mundo presencial, já estive duas vezes em Tabatinga, sempre falei que adoro muito, se eu pudesse morar aí, eu moraria com tranquilidade, né, mas é, eu fiz uma outra opção da minha vida, escolhi o litoral, bom, mas se eu não pudesse estar no litoral, com certeza estaria na única que eu adoro aí, tudo que vocês têm, o rio, esse contato, né, com o rio, eu adoro os pratos que vocês usufruem aí, né, que é o ceviche, principalmente, né, a culinária peruana, que tá em alta, né, no mundo inteiro, a cerveja, né, da, dos três lados aí da fronteira, eu adoro, né, a gente às vezes tá num lugar e não valoriza, né, as coisas que tem, e as pessoas optam por falar mal, sempre, mas eu só vejo coisas boas aí, gosto muito, gosto muito. Sim. Sim. Bom, a sistemática aqui, pessoal, ela é interativa, tá bom? Não sou formal, não. Então, a qualquer momento aí da fala, vocês podem me interromper, é, perguntar, né, vocês vão ver que é tudo feito aí, né, de forma bem didática, né, para que todos possam acompanhar, e até enriquecer com a realidade de vocês, né, eu conheço aí, mas não sou morador, né, então é importante a gente ter esse diálogo. Eu também vou pedir que façam essa interação pelo áudio, porque eu não estou acompanhando o chat, como eu estou em tela inteira, não consigo acompanhar o chat. Claro que eu posso fazê-lo tempos em tempos, mas fiquem à vontade, tá, para falarem. Ou se alguém colocar no chat, vou pedir que o Bruno possa intervir, né, ou o Wendel, né, possa intervir e me trazer a questão, que a gente faz algo mais interativo, tá, para não ficar cansativo. É uma hora só, mas pode ser bem agradável, né, não precisa ser troturante, tá certo? Exato, exatamente. Bom, então vamos lá. Código Florestal de 2012 é o que está valendo, tá ok? Esse é o que manda na questão florestal e hídrica no Brasil, certo? Ele é muito importante para pensar esses dois elementos físicos aí do território brasileiro, tá certo? E falar em código florestal significa dois instrumentos principais, as APPs, que são as áreas de preservação permanente, que vocês estão vendo aí, né, essa aí no entorno de um rio, e também as reservas legais, as RLs. Então as APPs e as RLs, certo? As APPs, a função de instituí-las é do poder público, e as RLs cabem ao proprietário fundiário. Mas os dois instrumentos estão previstos no Código Florestal de 2012, certo? Então basicamente é isso, para vocês entenderem, né, a APP e RL se reportam como instrumentos, né, de planejamento, né, para o meio ambiente, conforme prega o nosso Código Florestal, certo? E não há uma distinção para formar uma APP se a área está coberta ou não por vegetação nativa, porque senão seria muito prático, né, vai lá, desmata tudo e, ah, não tem mais mata, agora não se aplica o instrumento da APP. Não, a lei não faz a diferenciação se a área mata ou não, certo? Você vai ter que preservar igual o limite para cada APP. E as funções de uma APP, bom, está visível nessa imagem aí, preservar os recursos hídricos, a estabilidade geológica, né, das encostas, do fluvio aí, né, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico dos animais e da flora, proteger o solo e o bem-estar, né, da população. Então veja que, ah, se pode muito, né, com uma APP, né, ela tem impactos sociais e, ah, na natureza, né. E aí vocês podem ver, né, como é grave o problema da enchente quando você, quando você não tem uma mata ciliar, né, nesse caso aí ela, ela, ela aparece a mata ciliar, mas ela está muito estreita, está ferindo o que diz o Código Florestal. Então a enchente, ela é muito mais danosa, porque acontece o assoreamento do rio, né, o material erodido das práticas humanas, quando não tem mata ciliar, ele vai diretamente para o rio. Então o assoreamento acontece de modo muito rápido na estação de chuvas e aí as enchentes. Então veja como é estratégico, além de um uso planejado, né, das ocupações humanas, também a preservação da mata ciliar. Como os cílios dos olhos, né, os cílios não nos servem para proteger dos ciscos, então a mesma coisa, a mata ciliar protege do material erodido, né, protege o rio do material erodido. Quando a gente fala em leito regular de um rio, está em imagem, deixando muito clara, né, a distância entre uma margem e outra. É o leito regular do rio. Essa área azul nesse gráfico é o leito regular, certo? Então nesse caso aqui, de um rio com 10 metros de largura, de um leito a outro, o que que diz o código florestal? Que eu devo preservar 30 metros de um lado e mais 30 metros de outro, totalizando 60 metros de proteção com a mata ciliar. E aí tem essa tabelinha, né, dependendo da largura, vai aumentar a margem que você deve preservar. Então se eu tenho de 1 a 10 metros, acabei de mostrar que são 30 metros de preservação de cada lado. Se você tem um rio, um leito regular de rio, de 10 a 50 metros, sobe para 50. E assim sucessivamente até 500 metros. Que é o caso de um leito com mais de 600 metros, de uma margem a outra, e rios internacionais. Então aí o caso de Tabatinga se enquadra aí nos dois elementos, né, a distância das margens aí de 600 metros, e também um rio que divide, né, com o Peru, né, os limites do Brasil com o Peru. Então, nesse caso, o que é que diz o Código Florestal? A área a ser preservada é de 500 metros de um lado e 500 metros de outro, aí da Calha dos Solimões. Certo? Totalizando 1 quilômetro de área preservada dos dois lados do rio. Aqui é o mesmo gráfico, só que mais didático. Então ele vai mostrando esse rio, né, a margem do rio vai se ampliando, e com a ampliação da margem do rio, do leito regular do rio, também a área que tem que ser preservada. Vejam, quem quiser essa apresentação, pode me enviar um e-mail que eu compartilho com vocês. Podem usar livremente, tá certo? Conhecimento é livre, né, e aí eu envio para vocês para usarem nas salas de aula, ou para terem um material para as pesquisas aí, tá certo? Compartilhe com a máxima alegria. Depois eu coloco o meu e-mail aí no chat. Além dos rios, nós também temos que preservar as nascentes e óleos d'água. O Código Florestal, ele é... Na escrita, ele cometeu um erro. Ele diz que deve ser preservado um raio de 50 metros no entorno das nascentes e rios permanentes. Isso leva muitos a acreditarem que não se trata de rios perenes, de rios intermitentes, somente os rios perenes. Mas não é uma verdade isso. O entendimento do STF, o STF julga tudo nesse Brasil, até isso eles se meteram, né? Felizmente, nesse caso, foi positivo a interpretação deles. Eles acreditam que o espírito da lei é que não importa se o rio é temporário ou permanente. Você tem que preservar 50 metros em torno das nascentes. O que é lógico, né? Não é o caso de vocês aí tanto, mas aqui no Nordeste é muito comum rios intermitentes, que é como chamamos os rios temporários. E além disso, também temos que preservar 50 metros em torno dos olhos d'água. Para quem não conhece, aí está a imagem de um olho d'água. Ambas as áreas nascentes de olhos d'água são muito importantes, são berçários de rios. E aí um exemplo, né, de olho d'água já com a mata, né, preservada. Além disso, lagos e lagoas naturais também, a lei diz, preservação de um raio de 30 metros. Áreas em torno de reservatórios artificiais também precisam ser preservado. Aí você vai dizer, mas é artificial? Um reservatório artificial. Mas você não pode permitir que ele seja assoreado, né? Então você tem que preservar também uma área no entorno dos reservatórios artificiais. Só rios? Não. Em costas muito íngremes, também você tem que preservar a mata. Então também pode ter uma app para encostas. O caso de bordas de tabuleiros ou de chapadas, né? Está aí na imagem, né, nesse diagrama, bloco de diagrama, 100 metros de mata na área do entorno da borda. E áreas também com altitudes maiores do que 1.800 metros, portanto, tendencialmente, né, claro que a questão não é só altitude, mas tendencialmente são áreas que sofrem maior processo de erosão. Então você também tem que preservar a mata. Também cria-se uma app obrigatória. E as veredas, 50 metros. Eu não sei se aí na região usa o termo veredas, Bruno Wendel. Não, não estou ouvindo? Usa o termo, usa? Sim, né? Bom, sim. Quando eu falo em vereda aqui, o pessoal não sabe exatamente o que é, mas se usa também aqui o termo. Com a área pantanosa, a gente acredita que seja aqui o igapó mais utilizado. Pronto. E também tem as manchas de cerrado, né, principalmente em Roraima, né? Pode ser que ali tenha esse bioma, né? Esse subsistema de um bioma, na verdade, né? Então aí na imagem vocês estão vendo o tipo de solo, né, e de vegetação de uma vereda. Também é uma área muito importante, sensível, né? Ela é muito sensível em termos de proteção das espécies. Ela depende desse ambiente seco e úmido ao mesmo tempo, né? É um bioma bem, muito sensível. Então ele precisa ser preservado. A vereda também, 50 metros, né? Em torno da vereda. Então além da vereda, um raio de 50 metros precisa ser preservado. E aí por que é importante preservar áreas com inclinação muito grande, né? A lei fala em declividade superior a 45%. Olha aí, ó, quando não é preservado e o solo facilita movimentos de massa, é certeza que numa estação mais chuvosa vai acontecer uma tragédia. Vocês estão vendo na foto aí dois movimentos de massa no sudeste do Brasil, justamente porque a vegetação foi removida. E aí o solo ficou muito instável, provocando, escorrendo. Então, como eu falei para vocês, quem é que determina a criação de uma app? O chefe do poder executivo. É o poder público que determina. Então, se você tem uma propriedade que está dentro de uma área de app, você vai ter que se submeter à autoridade, à nova determinação, né? Geralmente acontece a desapropriação, mas em alguns casos é permitido, né? Que proprietários muito antigos permaneçam dentro da área, desde que faça uma regularização, né? Da sua situação. Restingas também, áreas muito sensíveis. Aqui no litoral do Nordeste temos muitas restingas. Então, as dunas, né? Como vocês sabem, podem ser fixas ou móveis. A restinga é muito importante que tenha-se a preservação desses fixadores de dunas, que são essa vegetação rasteira. Então, assim como os mangues, né? Também são áreas muito sensíveis, litorâneas, né? Onde o mar, o rio encontra o mar, também precisa de APPs. É claro que se você transformar tudo em APP no Nordeste aqui, aí fica complicado, né? A cidade de Natal, por exemplo, onde eu moro, ela é toda em cima de dunas. Então, evidentemente que precisa haver um bom senso. Bom, APP consolidada em área rural. A lei, ela, do meu ponto de vista, certo, quem é mais ambientalista, né? Não vai concordar, vai achar que foi um retrocesso. Mas quem já prefere uma visão mais equilibrada entre meio ambiente e uso humano, né? A lei de 2012, ela regulariza a situação pré-existente a 2008. Então, isso é muito importante, né? Edificações, benfeitorias, atividades agropecuárias, o turismo rural, que fosse praticado nessas áreas de APPs antes de 22 de julho de 2008, elas podem permanecer. Você não pode criar novas áreas para essa finalidade de ocupação humana. Mas é uma moratória. No interior, a 22 de julho de 2008, não tem problema. Só precisa fazer a regularização, certo? Então, aqui nós temos esse caso, né? Uma APP irregular à esquerda e uma APP consolidada à direita. A consolidada já passou, né? Pela fiscalização do órgão ambiental competente, do Estado, né? Então, na irregular, vocês podem ver que a lavoura de café e a de milho invadiram a área do rio, de proteção do rio. Vamos supor que seja um rio de até 10 metros de leito regular, então seria 30 metros de cada lado. Essas lavouras invadiram essa área. Isso não pode. Então, a regularização vai exigir que se recomponha essa área de 30 metros de ambos os lados do rio. E aí o restante pode continuar para o uso do café e do milho. Certo? E aqui tudo bem, pessoal? Para a área de minifúndio, ou pequena propriedade rural, né? Que a lei estabelece até menos do que 10 módulos fiscais. Nós temos aí uma redução dessa área de preservação em torno dos rios. Por exemplo, quem tem só um módulo fiscal, até um módulo fiscal, você só precisa preservar 5 metros e não 30. Porque imaginem vocês, se alguém que tem só um módulo fiscal, precisar preservar 30 metros de um rio que corta a sua propriedade, não vai sobrar nada para ele plantar. É a fome. Aí ele vai ter que migrar, vai gerar um problema na cidade, maior, agravar o problema. Então, para esses casos, foi pensado aí a manutenção dessas pessoas nas suas áreas já ocupadas. E para isso se reduziu a exigência legal para 5 metros. E aí ele vai aumentando, né? O tamanho da área de preservação em torno do rio vai aumentando conforme mais módulos fiscais você tenha. Em Tabatinga, é 100 hectares, né? Se não me falha a memória, um módulo fiscal. Já não é uma área tão pequena para os padrões do sul, né? Mas a lei é a mesma, certo? O que é essa adaptação que eu tenho que fazer para permanecer na minha área, se eu estou antes de 2008 nessa área? Bom, você vai ter que fazer um plano de manejo, submeter à aprovação da Autoridade Ambiental Estadual, onde você comprove que está procedendo a condução da regeneração das espécies nativas, plantando espécies nativas, caso a área já tenha sido muito transformada, né? E nesse meio tempo você pode até manter algumas árvores lenhosas, por exemplo, para o seu uso, né? Mas é importante que o plano de manejo contenha tanto as espécies lenhosas, quanto as espécies nativas, né? Lembrando que você não pode ter mais do que 50% dessa área a ser recomposta com espécies que não sejam nativas, as exóticas, né? Aí se limite, mas pode ter meio a meio, 50% de cada. E aí você tem a madeira que precisa para a sua canoa, para o seu fogão a lenha, para a sua cerca. Importante, pessoal, a permissão, sem condicionantes, de acesso às APPs para obter água, para pessoas ou animais, e para atividades de baixo impacto ambiental, é permitida pelo Código Florestal. Certo? Então você pode, mesmo numa APP, se você é morador da área, evidentemente, e está regularizado, você pode ir lá buscar água para os seus animais de criação. Claro que não vai ter dentro de uma APP um rebanho com mais de mil cabeças, como o Bruno Gomes tem ali, um parente ali, né? Bruno, em Goiás, né? Conhecido nós. Deve ter umas duas mil cabeças, teu tio, né, Bruno? Uns dois mil, né? Por aí, né? Aí não pode. Essa situação dentro de uma APP não vai existir. Não se ela já for consolidada, né? Há mais tempo, né? Mas aquela pessoa que já está há muito tempo precisando frequentar um curso d'água para... Sempre fez isso, precisa dessa água, para um pequeno rebanho ali, uma ou duas cabeças de gado, ela pode continuar fazendo. Isso é permitido. Ok? Bom, já vimos as APPs. Se alguém tiver uma dúvida, se não, eu vou para a reserva legal. Nada aí no chat, Bruno? Não, né? Então, talvez daqui a pouco alguém tenha alguma questão, né? Então, a outra situação que eu falei para vocês que o Código Florestal estabelece é a reserva legal. Então, além das APPs, você também tem as reservas legais. Só que aqui, a obrigação é de quem? Do proprietário. Você, proprietário de terras, ou seja, o proprietário fundiário, precisa reservar uma área para a reserva legal. Mesmo que você não tenha ali um elemento físico que justifique uma APP. Mesmo que você não tenha um rio cruzando sua propriedade, que você não tenha nenhuma encosta muito íngreme, nenhuma nascente de água. Mesmo assim, você vai ter que ter uma reserva legal. É a lei. As funções na reserva legal são muito similares às que a gente já viu. Não vou repetir no caso das APPs. Bom, aqui na região onde eu moro, 20% da área do imóvel rural é destinada à reserva legal. Se você tem 100 hectares, 20 hectares são para a reserva legal. Mas no Cerrado, esse índice sobe para 35% da área do imóvel. E aí para vocês é 80%. Imagine, 80% de 100 hectares, 80 hectares precisam ser transformados em reserva legal se estiver dentro da Amazônia legal. Ainda bem que os módulos fiscais aí são muito maiores do que os do sul do Brasil, do que o do nordeste do Brasil. Se o módulo fiscal aqui tem 20, 30 hectares, aí tem 100 hectares. Mas ainda assim há uma desproporção aí nessas taxas. Mas enfim, é o que diz a lei. Certo? Então, um proprietário de apenas um módulo fiscal na Amazônia que equivale a 100 hectares em Tabatinga só vai poder cultivar em 20% da terra. O resto é reserva legal. Bom, claro que a lei é para biomas. Então, se você tem manchas de cerrado dentro da Amazônia legal, como eu acabei de falar do caso de Roraima, por isso que Roraima tem uma agricultura importante em se tratando de Amazônia, tem um consumo de tratores, de adubos, tem uma produção de soja interessante em Roraima porque tem essas manchas de cerrado. Nesses casos a lei diz 35%. Não é porque está dentro da Amazônia legal que vai ser 80%. Só vale os 80% se está dentro da área da Amazônia legal e se é a área de floresta, bioma de floresta. Bom, a inserção do imóvel rural dentro de uma área urbana que os prefeitos adoram fazer para cobrar IPTU, não tem nenhuma infraestrutura, mas eles vão lá e dizem que agora passou a ser área urbana. Por que eles fazem isso? Para cobrar o IPTU. Mas mesmo nessa situação, isso não desobriga quem tem a terra de ter a reserva legal. certo? Ele não vai poder desmatar os 20% ou, no caso da Amazônia, os 80%, se ele estiver no quintal, a floresta, não vai poder desmatar porque se tornou urbano a área, porque senão muitos prefeitos fariam isso, decretariam mais áreas urbanas e aí o pessoal desmataria, porque deixaria de valer a RL, mas isso já foi previsto e, portanto, é vedado. mas existe uma possibilidade de você fazer um registro de parcelamento do solo e aí você pode pleitear a extinção da reserva legal, só que aí você vai ter que parcelar o solo, certo? Isso significa o quê? Que a área que você efetivamente usa e que não tem a floresta, essa você vai parcelar como solo urbano e essa área de floresta vai ter que virar uma área verde da cidade, certo? Mas aí no parcelamento aí você vai regularizar essa situação, né? E aí você não vai precisar continuar pagando impostos de uma área que vai ser de toda a cidade, já que a prefeitura quer encampar o seu terreno, que encampar a área verde, né? E você fique com o seu terreno, já basta que você está pagando o IPTU. Bom, quem é o órgão que faz essa regularização das situações anteriores a 2008 e a fiscalização se não está acontecendo nada de errado atualmente, né? Se você não está desmatando? Ó, o IBAMA em termos nacionais, só que imagina o IBAMA fazendo isso em todos os estados, não tem como, não há funcionário que dê conta. Então, nos estados também é possível, né? No Rio Grande do Norte, aqui é o IDEMA, aí no Amazonas é o IPAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Então, é só ir no IPAM com o plano de manejo e você regulariza a sua situação se eventualmente ela estiver irregular. Claro que você tem que provar no plano de manejo que está seguindo o Código Florestal. E além disso, nessa área aí que está próxima do área urbana, né? Você também precisa fazer a inclusão no Cadastro Ambiental Rural, né? Aí depois disso tudo que está regularizada a sua situação. Bom, eu preciso averbar a reserva legal numa área rural, por exemplo? Não. Não precisa averbar, porque imagina, né? você já está criando uma área de reserva legal e ainda tem que gastar no cartório, né? Então, não é obrigatório, não. Ela é dispensada. Quando tem uma ZE, uma Zona Econômica Especial, você também pode reduzir a RL em até 50%. Claro que vai precisar de uma aprovação do CONAMA, que é o órgão federal que se reúne de tempos em tempos para examinar esse tipo de questão, né? Então, nesse caso, eles vão analisar a ZE de um governo estadual que esteja propondo e para ver se há mérito na questão. E aí, nesses casos, pode se reduzir a reserva legal para 50%. E compensação da reserva legal fora do Estado é outro mecanismo, tá? Eu posso transformar a minha reserva legal, vamos supor, aí 80%, né? Fica mais difícil, né? Você vai ter que ter vários imóveis para usar esses 80% nos outros imóveis. Mas aqui, que é só 20%, é mais fácil. Eu posso ter um outro imóvel onde eu preserve 40% da área. e aí isso me desobriga a preservar esses 20% dentro dessa outra área que eu quero usar toda. Então, isso é possível, essa compensação. E no outro caso ali, independentemente do CONAMA, na verdade, tá? Se a ZE foi aprovada, não precisa o CONAMA intervir, mas se não, é o CONAMA que intervém. Tá ok? Bom, aqui são minúcias da lei, né? Mas preserva-se as residências também, evidentemente, né? A infraestrutura que já existe, as benfeitorias, isso tudo é preservado, uma garantia no Código Florestal para isso, desde que a sua situação seja regularizada junto ao órgão ambiental. bom, eu posso usar a área das APPs e descontar da reserva legal? Sim, é possível isso, né? Porque se não, imagina, aí em Tabatinga, lembro, 80% é a área da reserva legal, aí vamos supor que ainda você tenha uma área de APP, aí fica difícil, né? Aí você vai ter 100% da sua propriedade preservada, então não tem sentido você ter propriedade. Então, nesses casos, você pode usar a APP descontando na reserva legal, nesses casos e em qualquer outro, isso é permitido pela lei. Desde que obedeça essas características que eu coloquei aí, certo? bom, esse é o caso aí que eu já explicitei, né? Veja, a reserva legal aqui na minha região, no Nordeste, e todas as áreas de campo, ela é 20% da área do imóvel. Mas, se a situação é de ocupação anterior a 2008 e é uma pequena propriedade, baixa para 10%. Há uma redução de 50% na área a ser preservada. E no caso da floresta amazônica é a mesma situação, porque a lei aí é a mesma, 50%. Em que situações se pode reduzir pela metade a área da reserva legal? Diz a lei, quando o município tiver mais de metade de sua área ocupada por unidades de conservação e por terras indígenas homologadas. Então, se o município tem mais, acho que é o caso de Tabatinga aí, né? Pelo que eu vi aí em loco, eu imagino que é Tabatinga, mais de 50% da área do município ou é a reserva indígena ou é a APP. Então, nesses casos, a reserva legal pode ser reduzida em 50%. Ou seja, já não é mais 80%, e sim 40% que você tem que preservar. Mesmo estando no bioma da Amazônia. Outras situações, né? Quando o Conselho Estadual se reúne e determina isso através do zoneamento econômico e ecológico, também vale essa questão da redução dos 50%. Nesses casos, até se fala, né? Que é, ó, o Vido Conselho Estadual de Meio Ambiente pode reduzir 50% também, né? Como eu falei, se o Estado tiver o zoneamento ecológico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação e as terras indígenas, certo? Bom, os imóveis que realizaram o desmatamento na Amazônia entre 89% e 96%, obedecendo o percentual de 50% da reserva legal que já valia para todo mundo naquela época, estão desobrigados de recompor essas áreas até o índice de 80%. Certo? Então, até 96% está desobrigado. E antes de 89% já, a situação já estava legalizada. Então, essa lacuna entre 89% e 96%, ela também é coberta. a lei fala em multas e sanções. Para quem não obedecer isso, pessoal, a lei é clara. A conversão das multas pecuniárias referentes à supressão irregular de vegetação em APPs e reservas legais podem ser também convertidas em melhoria da qualidade do meio ambiente. Então, o proprietário para se livrar da multa, ele assina um termo de compromisso ou com o IBAMA ou com o órgão ambiental do Estado e ajustamento de conduta, né? E aí ele pode se livrar da multa. Se não, é a multa. Bom, mas e dentro de uma área urbana como fica? Vale igual aos 20%, certo? Essa situação aqui, por exemplo, esse loteamento. Imaginem vocês se eu, a empresa imobiliária, né? Fizesse para cada unidade aqui uma reserva de 20% de área. Eu estaria passando o custo para cada um dos moradores, né? E ficaria estranho, né? Cada morador com a sua própria reserva legal numa área tão pequena. Então, nesses casos, é permitido agrupar as áreas de reserva legal. na forma de praças de uso dessa população do condomínio, áreas ambientais, né? Então, nesses casos, você pode subtrair o 20% de cada imóvel e criar áreas comuns. E, mesmo assim, está dentro da lei. outras legislações importantes. Há lei que fala sobre preservação da mata atlântica dentro de áreas urbanas. Isso é muito importante. A mata atlântica é o bioma mais ameaçado do Brasil, né? Então, ali é super protegido, os remanescentes, mesmo dentro das áreas urbanas. não é o caso da Amazônia, por isso que eu não vou me deter, né? Quando a gente fala em mata atlântica, está se referindo a essa área de influência do Atlântico, né? Que pega o Nordeste, Sudeste e Sul e algumas áreas também do Centro-Oeste. Bom, o Conama também tem uma série de resoluções, pessoal, que é muito importante. Postos de gasolina, por exemplo, precisa renovar sempre a licença ambiental. A lei fala em cinco anos, alguns locais já fazem a cada dez anos, mas a lei é fundamental para evitar que rachaduras nos tanques de combustíveis coloquem em risco o lençol freático, que vai alimentar, abastecer de água a população da cidade. Códigos de arborização para os municípios também são muito importantes. Por exemplo, Secretaria Municipal, não adianta você ter um monte de árvores circundando a cidade e não ter árvores no perímetro urbano. Tem que pegar um sol de rachacuca, que é um pouco a Itabatinga, não é isso, pessoal? Pelo que eu lembro, muita floresta, mas a gente não vê a floresta quando está na cidade. E aí na cidade não tem árvore, você tem que pegar o sol, está passando pela calçada e aquele sol que vocês conhecem bem, aqui também o sol é forte, não tem uma política de arborização. Então é muito importante o Poder Municipal também ter essa política. Londrina, por exemplo, no Paraná, aplica multa para quem não planta árvore nas calçadas. Claro que isso também exige da Prefeitura contrapartida, não é o caso da própria Londrina. Não fizeram a poda da árvore, o que aconteceu? Tempestade, ela caiu, derrubou a fiação. Não vai obrigar o proprietário também a fazer a poda, é demais. Se cabe é o município. Outro exemplo, também de Londrina, tem que regular quais são as espécies a ser plantadas, talvez a municipalidade tenha que fornecer as espécies, porque senão pode acontecer isso que vocês estão vendo na foto. Acabou com o calçamento, está acabando com o muro e põe em risco a estrutura da casa, as raízes muito profundas, inadequadas para esse tipo de calçamento. Jundiaí, um outro exemplo, em 2019, aprovou uma lei que prevê descontos de 5 a 25% no IPTU para contribuintes que adotarem medidas ecológicas. Olha aí que ideia bacana para a Tabatinga. Ok, obrigue a plantar uma árvore, mas também dê desconto no IPTU. Justo. Aí você pode exigir até a poda que o proprietário faça a poda da árvore na sua calçada. Bom, e aí a questão, quando se trata de áreas de preservação dentro da área urbana, a questão do direito à cidade da população de baixa renda. Vocês estão vendo aí uma situação bem caótica no morro. Imagina, você vai chegar agora para essa comunidade numa falta total de sensibilidade e dizer, olha, vocês ocupam uma área de encosta superior a 45 graus. Isso é uma área de APP de acordo com o Código Florestal de 2012. Ponham-se na rua. Assim como a família real fez quando chegou no Rio de Janeiro em 1808 e aí escreviam à noite, PR, as casas que tivessem na porta o PR significava que teriam que sair porque ela seria a propriedade do rei e de toda a corte que fugiu de Napoleão e veio para o Brasil. Só que o povo não perdeu a oportunidade e disse que o PR não era a propriedade do rei e sim põe-se na rua. Então imagina você chegar hoje para essas pessoas em plena república e dizer põe-se na rua. Não pode. Por mais que você tenha a lei do seu lado. É muita insensibilidade. Ah, mas é uma área de risco. Sim, mas não é tanto um risco. Vocês podem observar que são áreas aí de gnaise provavelmente. Então o risco é menor do que uma área como no Rio de Janeiro onde áreas sedimentares é mais freável. Então o movimento de massa é muito mais pronunciado em chuvas. Em áreas de granito já é mais difícil o movimento de massa. Mas também existe o risco e se sabe disso. Mas você não pode botar as pessoas da noite para o dia na rua. Outro exemplo aí as pessoas ocupam as áreas do entorno de rios porque justamente é uma área que pertence à União e destinada hoje à APP. Então eles já ocupam ali porque sabem que a prefeitura não vai chegar e desalojá-los. Ou então o proprietário de terras chamar a justiça e pedir a reapropriação ele sabe que ali ele está protegido. Então como é que você vai remover essas pessoas sem promover uma outra habitação para elas? Então são situações que exigem muito tato por parte do poder público. Manguezais Recife não sei se alguém já foi para Recife mas tem uma área ali onde passa o metrô até inclusive próximo é podre mas é o cheiro do manguezal que é um cheiro bem podre material decomposto só que tem pessoas morando ali como é que você vai chegar do dia para a noite e dizer não área de proteção ambiental de mangue é APP ponham-se na rua não dá né eles tiram inclusive o alimentação ali a coleta de caranguejo bom a constituição é que garante isso né no artigo 20 né que são bens da união as terras devolutas para defesa da fronteira constituição militar vias federais de comunicação o trilho porque que tem tantas favelas no entorno de trilhos favelas lineares porque a lei garante que aquela terra é da união é devoluta então as pessoas ali estão seguras né é uma necessidade que as compel a ficarem ali mas enquanto essa necessidade de habitação não forçar nada eles vão continuar ocupando essa área assim como ocupam as áreas de margem de rio dentro dos limites urbanos bom por que que é importante o reserva legal dentro de área urbana por conta dessa situação aí ó aí provavelmente era um olho d'água até uma nascente de um pequeno córrego o loteamento vocês podem ver que é um loteamento popular todas as casas iguais ali né loteamento levanta isso e aí o que que acontece de tempos em tempos essa água aflora do lençol freático até a superfície e aí causa problemas seríssimos inclusive doenças né pela proliferação de mosquitos como evitar isso o plano diretor estabelece o IPTU progressivo o que que é isso é uma forma que a municipalidade tem de evitar situações como essa que eu mostrei agora há pouco desse olho d'água aí dentro de um de uma vila né dentro de um condomínio popular e vazios urbanos como esse aqui na imagem então para evitar que essas situações aconteçam e as pessoas têm que morar cada vez mais afastadas das áreas centrais da cidade existe essa possibilidade do IPTU progressivo para ir taxando e inibindo né que você mantenha por muito tempo uma área sem ocupar daí você ou vai ocupá-la ou vai vendê-la e aí evita situações como essa que vocês estão vendo que afeta diretamente o meio ambiente né olha aí ó ratos mosquitos o mal o mal cheiro né então se chama de terreno baldio né para evitar isso existe a figura do IPTU progressivo então veja que mesmo sendo o IPTU progressivo uma questão sanitária ele se complementa ao código florestal porque afinal o ser humano também faz parte dos ecossistemas mesmo no ecossistema urbano nós precisamos cuidar das áreas verdes ou então evitar que elas sejam abrigos de lixos entulhos etc bom pessoal basicamente é isso né eu corri algumas partes aqui porque não quero cansá-los né e também deixar um espaço aí para interação caso desejem não quero falar demais né tentei ser o mais didático possível com bastante imagens e aí fica mais interessante né se alguém tiver alguma questão tentei ser Obrigado. Eu vou deixar meu e-mail, Bruno, no chat. Quem quiser a apresentação, eu envio. Segundo congel.gmail.com Pode me enviar o e-mail, só pedindo, dizendo que é o que eu... Professor, envia a apresentação, que eu compartilho com vocês, para usarem aí como quiserem. Bom, o pessoal já está interagindo aqui no chat, deixaram aqui questões muito interessantes. A Tatiana, por exemplo, ela fala que não é só Tabatinga, que eu conheço bem, não é só Tabatinga. Parentins, Manaus também tem políticas de arborização deficientes ou não tem. Então é um problema generalizado, às vezes. Mesmo em áreas que a gente imagina que fossem cheias de árvores. Então você tem que sair da área urbana para ver árvore. Então, não conheço ainda a Parentins, só Tabatinga em Manaus. Quero um dia conhecer, ver aí o... Como é que é? O do boi? Como é que chama? O boi. A disputa do boi, né? O vermelho contra os azuis, né? Isso, é. Eu que sou gaúcho de nascimento, lá tem o Grenal, que é o vermelho contra o azul, então eu vou gostar muito. Mas eu espero que o azul ganhe. Ah, não, o vermelho é o mais popular. É o mais popular e o azul? Então, professor, o vermelho. Ah, o vermelho. É, o vermelho acaba sendo popular mesmo, é isso aí. É, eu vejo que na Amazônia, né, como Tabatinga, acho que Parentins e Manaus, Manaus, se eu sou de Manaus, na realidade eu vi, você fala em Amazônia, você pensa que vai encontrar um monte de árvore. Em Manaus você tem carência, na verdade, de árvore. Aí você pega aquele sol na moleira, né? Basicamente, que nem aqui em Tabatinga, as pessoas, na realidade, não plantam árvore. Ao contrário, já presenciei aqui das pessoas queimarem, teoricamente, praticamente, ou melhor dizer, a árvore aqui, né? É muito complicado aqui, muito complicado. Eu acho que no sul se valoriza mais a questão da arborização no meio urbano, porque nós já desmatamos muito para uso agropecuário, né? Então, aí é o contrário, né? Como ainda tem uma área muito preservada, né? Muito extensa, então talvez isso leve os políticos a acreditarem que não é necessário. Mas é, né? Qualidade de vida, uma sombra, né? O microclima, né? Ele é muito importante, né? Exato. Eu acho que é questão cultural. Eu lembro lá em Manaus que a gente tinha uma árvore, né? Na frente da casa da mamãe. E a mulher ficava com rabia. Matou a árvore. Ela pegava, descascava, assim, descascava a árvore para matar a árvore. Porque ela dizia que sujava a calçada dela. É bem cultural mesmo. Tem que escolher as espécimes apropriadas, né? Mas está aí um belo projeto para a Universidade do Estado do Amazonas levar para os prefeitos aprovarem aí, né? Na região. Pegar outros modelos como o de Londrina, o de Jundiaí. Quem sabe costurar algo e levar um projeto dessa magnitude. Não precisa ser para a cidade inteira. Pode começar para uma área mais centralizada, no entorno da universidade, uma área piloto. E aí vai desenvolvendo. Eu tenho certeza que a Câmara vai ser receptiva. Aí eu vejo, por exemplo, eu fui na cidade de Boca do Acre, Amazonas. Todo mundo fala Boca do Acre. É Acre. Boca do Acre é Amazonas. Uma das cidades, duas últimas cidades perto do Acre. E vi lá, na realidade, toda essa questão da arborização que é zero. E vi também essa questão, na realidade, que existe, na realidade, muito gado, apesar de ser... É uma área de fronteira agrícola do Acre, né? Que expandiu para lá. E a questão indígena também leva muito a isso. Essa questão da APP, ela é muito importante. Não é falada na Amazônia, porém, tudo que pareça. Ninguém fala. Não, eu só ia seguir aqui as questões do chat, né? Porque o pessoal já interagiu para trás aqui. Desculpa, Bruno. Já te passo aqui. Está quase no final. Pode deixar comigo, Bruno, porque eu já vou comentando daí. O portal Geoblog, não sei se é daí de Tabatinga, né? Mas ele coloca corretamente aqui. Como eu disse, eu tive que dar uma apressada aí na parte urbana, né? Porque o foco era as APPs e RLs, né? Mas, realmente, tem que estar no plano diretor. Não é o prefeito chegar da noite para o dia e colocar IPTU progressivo. Ele tem que provar que é necessário, né? Ou lei complementar ou plano diretor, né? E outros instrumentos, né? O parcelamento, a edificação compulsória, né? Tudo isso aí são instrumentos junto com o IPTU progressivo. Então, tudo isso faz parte. Mas tem que estar previsto legalmente a necessidade disso. Uma área de expansão urbana, evitar a proliferação de doenças, vetores como mosquitos, né? Então, isso tudo tem que estar estabelecido para ser legal. E o IPTU realmente é uma das últimas medidas, né? É a mais draconiana. Tatiana diz que em Manaus eles plantam palmeiras. Não fazem sombra alguma. É uma árvore muito alta, né? E com pouco tempo elas morrem. E lembra que é boi garantido e caprichoso. Isso aí. O azul é o melhor. Acho que ela está certa. O azul também acho que é o melhor. Estou até estranhando que você falou que o vermelho é o melhor. Eu acho que é... Porque é a esquerda, o vermelho? Não, Ender? Eu também, eu acho. Você gosta de vermelho, hein? Mas você é da geopolítica? Acho que você está mais para a direita, tá não? Eu estou zoando contigo, estou brincando. Isso, acho que pode ser, exatamente. Centro, né, Ender? A gente está no centro, pronto. Isso, exatamente. É a Centrão. Bom, então é isso. Peço desculpas se eu passei por cima de falas de professores nas aulas, né? Mas acho que é um assunto que é bom a gente ver também um pouco como é no Nordeste, né? Eu dei alguns casos aqui no Sul em geral e também no Nordeste, né? Acho que isso aí tem que ver dentro das disciplinas de meio ambiente. Mas é bom sempre reforçar, porque a gente só memoriza o Código Florestal quando vê duas, três, quatro, cinco vezes. É muito complexo, é que nem a Constituição. São muitas leis ali que são importantíssimas trabalhar na sala de aula, principalmente na licenciatura. Ali tem muitos desdobramentos para a gente trabalhar a questão das fronteiras, da integridade territorial, dos direitos sociais. Muita coisa na Constituição e a gente não trabalha isso na sala de aula. Então, é muito importante isso. Bruno, desculpa, tu ia falar e eu voltei para o chat, mas agora eu não falo mais. Eu queria fazer uma coisa sobre essa realidade. O que é a cidade? Isso. O que é a cidade? 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 Obrigado. 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 eu esperava encontrar isso em Tabatinga e não vi, fui ver em Letícia, né? Mas aí é algo a ser feito, né? Eu acho que quando não há essa cultura popular, a lei pode ajudar, mas não uma lei punitiva, né? E sim uma lei que beneficie, reduzindo um pouquinho o IPTU, né? Levando as mudas, talvez, e o proprietário faz o plantio, né? Enfim, pensar esses mecanismos aí, como a gente viu, no caso de Jundiaí, no caso de Londrina, pegar o que cada uma dessas cidades tem de bom e o que não deu certo, né? Porque também não adianta colocar a lei e não ter um viveiro, né? Um viveiro que forneça as mudas, porque senão o pessoal vai fazer isso que a Tatiana que falou, da Palmeira, teve uma pessoa que falou que se coloca palmeiras, né? Aí não adianta, né? Não adianta colocar palmeira, né? Você tem que colocar árvores que sejam propícias, né? De preferência com frutas, porque aí você chama os passarinhos, né? Possibilita que a pessoa também que esteja com fome possa ali se alimentar. aqui em Natal, por exemplo, tem muita manga. Qualquer praça, Bruno sabe disso? Qualquer praça que você vá tem um pé de manga. Então, isso tudo é muito importante, né? A gente quer os passarinhos, mas não atrai os passarinhos, né? Então você tem que ter árvores frutíferas. Então isso tudo faz parte de uma política municipal. Fundamental isso. E aí é uma questão de lei mesmo, né? E eu acho que os prefeitos até aprovam. Eu tenho essa impressão. Porque não é uma questão política isso, de esquerda ou direita, né? É uma questão de qualidade de vida. E os prefeitos são loucos pra deixar o nome carimbado, né? Tá aí uma boa chance, né? Obrigado. 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 O plano diretor, por lei, a cada dez anos precisa ser revisto, mas a gente sabe que não acontece, né? E a fiscalização é isso mesmo. A mila, né? Mila tá correta. Falta funcionários, né? É uma área muito extensa. Muito extensa. É, e aí é difícil mesmo o poder público estar presente em todos os locais, né? Obrigado. Obrigado. E Pichu não é perto de Itabatinga? Não, perto do Acre. Ah, tá. Isso. São Gabriel é perto da Venezuela. Sim. E esse, Cabeça do Caçorro. É, planície de inundação, né, mexe com o modo de vida também, né, de comunidades tradicionais, né, o caboclo, né. Inclusive agora que foi criado muitas áreas indígenas e APPs, os caboclos eles foram ainda mais jogados para a margem do rio, né. É onde eles tiram a sobrevivência agora. Os que faziam pequenos cultivos agora estão perdendo essas áreas, né, porque elas viraram áreas de terras indígenas ou APPs. Então agora eles estão ainda mais espremidos para o rio, né. Então é uma situação social muito delicada, né. Veja, à noite o mosquito entra, né, se você não tiver um mosquiteiro, né. Mas eu duvido que a prefeitura se preocupe com isso, né. Então são questões muito complicadas realmente, porque é o modo de vida, né, dos caboclos, que é uma população esquecida hoje. Veja, por pressão internacional das ONGs, nós estamos cuidando dos índios, que é uma dívida histórica que nós temos. Mas nós vemos aí que as ONGs não estão preocupadas com a arborização das cidades. Isso é o espaço da cidadania. Somos nós que vivemos nas cidades que temos que nos preocupar com isso. E a mesma coisa é a população cabocla, que não são poucos. Se você somar, são milhões de caboclos na Amazônia inteira. E hoje eles não têm políticas públicas para eles. Eles não aparecem no discurso das ONGs, no discurso do Estado brasileiro. Eles estão na lacuna, né, na produção cultural, né, Bruno, que a gente já dialogou esses dias, né. Eles estão no limbo, estão no limbo. O que é o caboclo? Ele não é o índio e não é o branco, ele é a mistura. Então ele não tem, é como se ele não tivesse identidade hoje. Mas ele tem uma identidade muito rica. Ele é a síntese do Brasil. É isso. Exato, exatamente. Nós todos somos um pouco caboclos. Nós somos a mestiçagem, né. Nós somos a mestiçagem, né. Nós somos a mestiçagem. E assim e a mestiçagem. Obrigado. 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 Então, deixa eu falar um pouco sobre o seminário, Bruno. É porque, na realidade, esse seminário é o primeiro de geografia de toda a OEA, né, não querendo falar de Parintins, de Tefé de Pichuna, é o primeiro, né, da geografia como um todo, né. O nosso curso é o primeiro seminário virtual, então, essa tecnologia veio para ficar, veio para fortalecer ainda o debate sobre os assuntos da geografia. Tá. Sim. 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 Obrigado. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Bom, eu inicio a minha fala desejando boa tarde para todos os presentes, aos colegas professores da OEA, em especial de Itabatia, que estão aqui conosco. Eu quero, professor Davi também, Rabelo, também está lá em Tefé, acredito que é a Tefé que eles se encontram, também muito bem-vindo aqui, e alegre me contar a presença do meu querido amigo. Eu vou pedir um minuto de vocês para que eu possa compartilhar a minha tela. Vocês já visualizam? Agora sim. Ok. Bom, então, inicialmente eu quero agradecer ao convite do professor Wendel, embora também estivesse no início da concepção deste evento, planejando e pensando um evento que pudesse reunir alguns nomes na geografia, regional e nacional, de modo que, embora estivéssemos distante, mas, pelas vias tecnológicas, pudéssemos ter esses momentos de partida com temas variados dentro da perspectiva da geografia. Então, a minha fala, ela se inicia com a temática que vai focar um pouco da minha pesquisa, que eu cheguei a desenvolver no meu curso de doutoramento, como o Bruno falou, na Universidade do Mundo. Essa apresentação, ela é uma parte daquilo que foi desenvolvido ao longo desse período, né, do curso de doutoramento, e a temática que foi escolhida para o início dessa pesquisa, inicialmente, foi a questão das vulnerabilidades, né, e dos riscos. E essas vulnerabilidades, esses riscos, como adjetivo de que seriam riscos e vulnerabilidades sociais e ambientais. Portanto, o título da minha apresentação, ela está na análise de vulnerabilidades socioambientais, em áreas de influência fluvial na Amazônia brasileira. O objetivo da pesquisa, da investigação, que... Só um minuto, professor. O objetivo da pesquisa, da investigação, que, sobre a해� 특별ha da pesquisa, Consegue, Dr. Bruno, já visualizar? Na minha também ainda não está aparecendo, não. Aqui eu tenho a minha tela e compartilhando a sua tela. Pronto. Você pode visualizar já o outro slide? Pronto, o slide que eu tenho nesse momento é sobre os objetivos da investigação. Vamos conferir em V. Objetivos da investigação, né? Isto. Então, estão acompanhando. Sim, sim. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Então, o objetivo principal da investigação foi a ideia de construir um modelo que pudesse facilitar os processos de avaliação dessas vulnerabilidades, no caso socioambientais. Essas vulnerabilidades que seriam causadas pelo uso de ocupação dessas áreas fluviais na Amazônia brasileira. Por que a Amazônia brasileira? Porque o estudo se focou especificamente na parte ocidental da Amazônia, especificamente em Itabatina, onde mais à frente a gente vai poder conhecer melhor a área de estudo. Então, foram objetivos específicos, a identificação dos processos de uso e ocupação do solo, as modificações que ocorreram na planilidade fluvial ao longo dos tempos, né? Desde o período da ocupação colonial, indo até o processo de ocupação mais recente, né? E as atividades que se inserem na Amazônia a nível de fluxos econômicos mundiais, dos blocos econômicos na América Latina e Europa, sobretudo. O segundo objetivo específico na pesquisa era fazer essa análise histórica, né, socioeconômica dos condicionantes físico-naturais que direcionaram e justificaram a expansão desses usos ao longo do Rio Amazonas, né? De que maneira as relações sociais e históricas que se construíram na formação do território brasileiro e também amazônico, levaram essa determinação dos modos de ocupação aqui na região. A outra perspectiva era elaborar a proposta de operacionalização e medição que permitisse uma avaliação dessas vulnerabilidades. A ideia seria criar aqui níveis de vulnerabilidade, né, com métricas e com status, de modo que pudesse determinar as áreas mais críticas em relação a essas limitações ou essas vulnerabilidades. A compreensão dos impactos socioambientais causados pelos usos e a construção de mapas de vulnerabilidade também foi um outro objetivo proposto, né, nesse processo investigativo, né, ou seja, ao final de toda essa avaliação, a ideia era fazer essa construção cartográfica, dessas cartas de impactos, a partir de mapas posteriores que seriam construídos como os mapas de vulnerabilidade socioambiental. E, por último, a avaliação do grau de vulnerabilidade em função da construção desse índice de vulnerabilidade socioambiental, que eu chamei de IVSA, que seria um índice que uniria uma série de outras variáveis e que, ao final, ele mostraria uma métrica mediana dentro dessa perspectiva mais geral do que seria o estudo das vulnerabilidades socioambientais aqui nas áreas de influência fluvial. O referencial teórico-metodológico, ele se pautou numa interconexão contextual e conceitual, né, de alguns elementos que foram chaves para o entendimento desses processos, né. Inicialmente, nós temos aqui, como uma unidade de análise, a paisagem, né, tida na pesquisa enquanto um geossistema, e esse geossistema foi dividido em categorias menores, que seria os geofáceis e os geótopos. Considerando o geossistema, a gente tem um sistema onde há inputs e outputs a partir de dinâmicas sociais e naturais, que, agindo de forma dialética, elementos naturais, físicos e sociais, daria uma caracterização específica e sui gêneres a contextos locais da paisagem. Ou seja, a paisagem, aqui nesse conceito, ela nunca é repetida, ou seja, sempre vai haver algum elemento, alguma variável que vai destacar uma diferenciação dessa paisagem. E considerando esse geossistema, esses geótopos, ou esses geofáceis, nós temos aí também a componente aí que seria a parte dos usos que se verificam nessa paisagem, né, condicionando aí a ocorrência das susceptibilidades e dos perigos, né. O perigo aqui, ou a perigosidade, que seria uma probabilidade da ocorrência do perigo, ou seja, o perigo, ele vai estar ocorrendo em qualquer espaço físico, geográfico, mas ele, não necessariamente ele estará existindo propriamente, ou seja, a perigosidade, ela vai dar um contexto ou um conceito de que há uma chance de que aquele perigo ele possa ocorrer. E uma vez esse perigo ocorrendo, nós temos aí um dano potencial, que seria a consequência, o prejuízo dessa ocorrência, desse evento extremo, que pode ser um prejuízo tanto material, né, econômico, pode ser um prejuízo também ambiental, que também tem uma valorização econômica, no caso aí, ou um perigo também, um prejuízo humano com feridos, com mortes, por exemplo. E aqui, paralelo a esse conceito de perigo ou de dano potencial, nós temos também a vulnerabilidade, que é um outro conceito que remete à ideia da fragilidade, ou a fragilidade ambiental, ou a fragilidade social, ou do indivíduo em si. Esses elementos expostos, eles têm uma localização geográfica, e aí é onde entra a capacidade da cartografia, de medir a localização e indicar onde é que estão ocorrendo esses processos. E aí nós temos a oportunidade, com a utilização das geotecnologias, especificamente sistemas de informação geográfica, a construção de uma cartografia dos riscos, ou uma cartografia das vulnerabilidades dos espaços, né. Esses riscos, eles podem ser subdivididos em várias outras tipologias, né. No caso da minha pesquisa, eu considerei quatro categorias, né. A primeira categoria, especificamente, ela centraria nos elementos, nas componentes ambientais do espaço, né. Entra aí, por exemplo, as fragilidades e as dinâmicas ambientais, por exemplo, a parte das forças endógenas e exógenas da natureza, com a consequência de ocorrências de inundações, né, de processos de queimadas, né, desmatamento, entra também aí nesse grupo dos riscos ambientais. A questão, por exemplo, da ocorrência de fenômenos extremos de chuvas torrenciais, de vendavais, que são processos, eu não digo comuns, mas que ocorrem na região amazônica. O outro elemento, que seria o risco social, entraria neste grupo algumas variáveis focadas na perspectiva dos modelos, das configurações em que as comunidades aqui na Amazônia se apresentam, né. Ou seja, entraria variável da perspectiva da renda, o número de pessoas nas unidades familiares, na ocorrência ou não de desemprego, da capacidade ou não dessas famílias de ter níveis de ensino elevados ou precários, né, a ocorrência ou não do elemento pobreza ou concentração de renda. E aqui nesse risco social eu vou ter, por exemplo, as fragilidades que têm baseado a sociedade das disparidades, ou seja, das famílias carentes e que é, e consequentemente, em níveis de vulnerabilidades maiores. O terceiro elemento seria o risco institucional, que eu batizei de institucional, por compreender aí, neste conjunto, o papel do Estado, ou seja, a ação do poder público no controle, no apiamento e na gestão desses processos, né, do risco ou das vulnerabilidades locais. E aí, nesse grupo, entra essas variáveis, a existência ou não de estruturas físicas públicas para o controle e combate a esses danos potenciais, aí entra a polícia, a questão da violência urbana, entra o corpo de bombeiros, a questão também da defesa civil no combate a eventos extremos e na assistência a essas famílias. E, por último, aí, o grupo do risco individual, que seria aqueles elementos que não dependem socialmente, né, como do conjunto, como um todo, mas que estão vinculados às características dos sujeitos, né, as ações de delinquência, por exemplo, as ações de falta de conhecimento acerca da gestão dos resíduos, né, domésticos, as ações de delinquência ambiental, que são específicas de alguns elementos, né, sujeitos, e também entra aí a questão da cultura, ou seja, do entendimento ou da percepção que esses sujeitos têm acerca desses riscos, acerca das suas condições de vulnerabilidade em sendo alta vulnerabilidade, por exemplo. E também nesse grupo está a condicionante etnia, né, no caso da Amazônia, é muito forte a presença do indígena, e aqui na pesquisa eu considerei também essa variável como um elemento importante nessa análise. A análise, ela teve um papel qual e quantitativo desses riscos, né, onde foi avaliado tanto na perspectiva numérica quanto na perspectiva do cerne desses tipos de risco. E, como eu falei, a análise redundou posteriormente, como produto final da pesquisa, que daqui a pouco eu vou apresentar, uma cartografia que identifica essas áreas de alta vulnerabilidade. Bom, a ideia inicialmente seria juntar esses segmentos, né, essas componentes, a ambiental, a social, a institucional e a individual, e nessa mescla de elementos nós teríamos aí a construção de algebrias e de métricas, que traria, ao final, a construção de um índice geral que eu tinha falado inicialmente, que seria o índice de vulnerabilidade socioambiental, que seria a junção de todos esses elementos em análises específicas de cada conjunto deste, mas que, ao final, nós teríamos aí uma álgebra de mapas indicando aí onde era que seria as maiores áreas de ocorrência, ou as áreas mais críticas da área de estudo. Então, a ideia seria trabalhar uma vulnerabilidade que integrasse, né, esses elementos, e não desconsiderasse elementos como específico, que ocorrem muitas pesquisas que trabalham com vulnerabilidade física, simplesmente, ou vulnerabilidade social, mas uma pesquisa que reunisse todos esses elementos vê-se que são mais escassas no meio acadêmico. Então, a área de estudo, ela se concentrou, como eu falei, na região amazônica, não é? Deixa eu voltar aqui. Então, a região amazônica, ela foi objeto de estudo, e como a região amazônica, ela é muito vasta, escolhi a região do município de Itabatim, como sendo a área de estudo para a minha pesquisa, não é? O município de Itabatim, que eu não sei se vocês estão vendo aqui o curso do mouse, ele se concentra justamente aqui na pontinha do estado do Amazonas, numa região fronteiriça ao Peru e ao país Colômbio. Nós temos aqui três cidades, digamos assim, duas cidades e uma ilha fluvial. A ilha fluvial de Santa Rosa, que pertence ao território peruano, e que liga-se à Itabatim através de uma fronteira molhada. E nós temos a cidade de Itabatim ligando-se à cidade de Letícia, cidade de Letícia é uma cidade colombiana, capital do estado do Amazonas colombiano, e é uma fronteira aqui terrestre, temos aqui um processo de corrupação, onde as duas cidades se juntam e se encontram aqui na linha de fronteira desses dois países. Itabatim é uma cidade que tem uma orla muito ampla, mas que os processos de ocupação vão acontecer sempre no sentido da orla para o interior. Então, você tem aqui uma orla muito competitiva, na perspectiva dos usos, e que essa orla, como vocês vão ver mais à frente, nas análises dos mapas, é uma orla que tem bastante problemas socioambientais também. A contextualização histórica da ocupação de Itabatim, ela remonta aos períodos do Brasil colônia. Então, a ocupação se deu inicialmente a partir da necessidade que os portugueses tiveram de ficar a bandeira e dizer que o território é nosso e não dos espanhóis. Então, eu vi o Amazonas aí funcionando como uma fronteira natural, mas a presença dos portugueses na região, ela se faz importante. Então, os primórdios da ocupação de Itabatim, ela ocorre a partir da instalação do forte de São Sebastião de Itabatim, que se instala aqui na região de fronteira, como elemento militar, onde tinha a função de resguardar a terra, o Brasil, das invasões estrangeiras, no caso aí dos espanhóis, e ao mesmo tempo garantir um domínio de fronteira, um ponto extremo lá na Amazônia. E o papel dos bandeirantes, nesse caso, na caça aos índios e nas expedições bandeirantes, no sentido mais para a Amazônia, também teve um papel muito importante nesse estabelecimento desses fortes. Eu não vou apresentar aqui, mas tem um mapa que mostra justamente a calha do Rio Amazonas, a instalação desses fortes, desde ali a Ilha de Marajó e subindo aqui o Amazonas até chegar a Tabatinga, e outros fortes aqui também próximos a Tabatinga, por exemplo, São Paulo de Alivrença e outros mais que se localizam. Mas a ocupação de Tabatinga, ela tem essa característica, uma característica mais militarizada, e até hoje nós temos também essa presença forte dos militares resguardando aí a posse da terra e a fronteira, a tripso-fronteira. Então, nesse processo de formação socioespacial, a sociedade de Tabatinga, ela se inicia com a vila pequena, posteriormente, após a instalação do forte, ocupada por militares, mas que posteriormente foi evoluindo, e chegando a várias categorias, categoria de vila, depois a categoria de núcleo urbano vinculada a São Paulo de Alivrença, posteriormente se desmembra de São Paulo de Alivrença e fica ligado ao território de Benjamin Constant, e depois, um momento mais recente, nessa emancipação territorial de Benjamin Constant, tornando-se, portanto, um município independente. Então, a ocupação de Tabatinga, ela vem sempre no sentido de dependência, mas que nos últimos anos ela tem uma configuração mais individual, embora esteja dentro de um contexto regional dependente da capital Manaus e dependente também dos fluxos que se estabelecem hoje com os mercados da América Central, Panamá, Bogotá, Estados Unidos, e vinculado a Manaus, dependente também, na perspectiva econômica, dos mercados da Europa e do Nordeste do Brasil, no envio dessas matérias-primas e dos produtos que são aqui, manufaturados e produzidos. Bom, após essa contextualização histórica, nós temos aqui uma apresentação da contextualização geográfica do município de Tabatinga. O mapa que vocês estão vendo aqui foi um mapa que foi produzido, né, no processo da investigação. Um elemento muito limitante na metodologia foi o encontrar de informações muito escassas acerca da Amazônia, né, de Tabatinga em específico. Então, foi um trabalho muito constante e pesaroso a construção dessa cartografia que praticamente partimos do zero e tivemos que construir essa cartografia baseada em imagens de satélites, no modelo digital do terreno, que serviu de base para a construção e elaboração desse mapa que eu chamei de compartimentação geoambiental e ocupação do município de Tabatinga. Então, nesse mapa, nós tivemos a construção de algumas categorias geoambientais que foram identificadas a partir da foco-interpretação dessas imagens de satélites, né, foram imagens de satélites levantadas pelo por meio digitais, né, através de fontes oficiais e, primeiro, utilizamos o modelo digital do terreno, o MDT, que é um produto de censuramento remoto da NASA, e a gente teve a oportunidade de usar esse material também como base para dar uma ideia do relevo, da topografia do município de Tabatinga. E, a partir dessa topografia, foi fácil, a partir dela, identificar aí esses relevos, essas unidades de relevo, que nós chamamos aí de terrenos aluviais, ou seja, as planícies fluoviais, que no mapa aí está na coloração verde, verde claro. Então, essas planícies aluviais, elas são compostas de sedimentos inconsolidados, sedimentos que chegam e que são depositados pelas águas dos Solimões, e que dão todo o substrato geológico para a ocupação dessas áreas. Uma vez que o município de Tabatinga e toda a Amazônia, ela tem a sua ocupação iniciada a partir dos fluxos hidrológicos, ou seja, a partir dos rios, os igarapés, é que a ocupação da Amazônia se dá. E Tabatinga não foi diferente. A cidade em Tabatinga, ela se fixa a partir das margens dos Solimões, e observa-se também uma ocupação rural, em sua zona rural, também de comunidades indígenas ou não, mas que estão vinculadas muito próximas às águas do rio, e ao mesmo tempo estão sobre essas planícies fluviais. Depois nós tivemos uma outra categoria geoambiental, que seria as terras firmes, os tabuleiros e as colinas, que seriam aquelas áreas onde não ocorrem as inundações periódicas, ou estão mais resguardadas dos processos de cheias do rio, mas que tenham relevo de uma forma mais tabular ou de uma forma mais colinosa. No mapa, vocês podem ver que as colinas estão mais ao norte do município, na coloração mais avermelhada, e nessa coloração aqui, mais em tom de salmão, que seriam as colinas, em específico, com o relevo mais arredondado ou mais mamelonar. Essa altimetria, ela gira em torno de 155 metros a 85 metros. Então, há uma variação aí nesse relevo, mas que fica entre essa média altimétrica. Depois nós tivemos também aqui, em tons mais de laranja, mas ao centro do município, uma outra classe, que também foi categorizada como terra firme, mas que são outro formato de homofologia, que seriam os tabuleiros. Então, ele foi mapeado na cor laranja e na cor amarela. Essas são os tabuleiros e estão localizados em uma altimetria entre 115 metros e 70 metros de altitude. Então, é um relevo um pouco mais rebaixado em relação aos tabuleiros, mas que, embora tenha esse rebaixamento altimétrico, nós temos também um resguardo dos processos de cheias que, diferentemente da planície fluvial, sofrem essas cheias com a frequência anual. E essas cheias, embora ela traga prejuízo do ponto de vista de alagamentos nas comunidades que estão mais próximas à margem do rio, elas têm outro contraponto que seria o enriquecimento das matérias orgânicas desse solo, possibilitando aí que essa planície fluvial, ela possa ocorrer o cultivo de alguns produtos agrícolas. Então, nós temos aí, basicamente, a ocupação urbana ocorrendo nessa planície fluvial, mas também nessa planície fluvial ocorre aí uma série de outras atividades, entre elas a agricultura, que faz com que ela esteja sobrecarregada com essas atividades, trazendo aí problemas maiores a essa dinâmica. A área da planície fluvial é uma área muito instável, sob o ponto de vista geomorfológico e geológico. Então, é também uma área onde vai ocorrer maiores riscos e maiores vulnerabilidades. e, por último, a categoria das águas superficiais, onde foi mapeado os espelhos de água, os igarapés e os lagos. Essas fotografias eu coloquei aqui, mais ou menos, para vocês terem uma noção de como se dá algumas peculiaridades de Tabatinga. Na primeira foto, nós temos aqui uma região próxima ao porto das Catrais, aqui é uma região onde tem muito fluxo de mercadoria e produtos agrícolas do Peru e de outras localidades do Amazonas, e onde também desenvolve-se a feira e as atividades econômicas no ciclo mais inferior, de uma economia mais informal aqui na cidade de Tabatinga. A segunda fotografia, ela remonta a uma área mais próxima ao aeroporto da cidade, que é o bairro Comara, onde há aí um processo muito constante e intenso de perdas de volumes de sedimentos, um processo erosivo, e há também próximo a essa região um processo de Bostorocamines, ou seja, as ações aí nessa área são de grandes perdas sedimentares, com prejuízos, inclusive, de várias residências em ocorrências de desmoronamento. E aqui, a fotografia última, a terceira, ela mostra um evento, ela mostra um evento extremo ocorrido num município, alguns anos atrás, ligada às fragilidades infraestruturais da cidade, ou seja, foi um processo de desmoronamento ainda do suporte asfáltico nessa região, com várias perdas materiais nessa ocorrência. na contextualização geográfica, dando continuidade no aspecto socioeconômico, nós tivemos aqui alguns indicadores que são importantes para as pessoas que não são daqui da região conhecer um pouco da realidade. Tabatinga é um município que, no ano de 2010, o IBGE calculou 52.272 habitantes, o município lhe apresenta uma população maioritariamente urbana, aproximadamente quase 70% da população do município reside em sua área urbana. O rendimento dessas famílias médio per capita em reais, isso são dados do ano de 2010, do último censo demográfico realizado pelo IBGE. Então, o rendimento per capita ele girava em torno em 2010 de R$338,40. A taxa de mortalidade infantil na cidade dando uma ideia mais ou menos como é que se comporta a saúde e as condições dessas famílias mostra-nos uma taxa de mortalidade infantil de 22,3 dentro de um grupo de mil nados vivos. Eu estou aqui fazendo minha apresentação no português de Portugal e eles chamam lá nados vivos. E a esperança de vida ao nascer ela gira em torno de 71 anos 0,1 seria uma taxa um pouco mais abaixo da média nacional. A taxa de fecundidade total das famílias o número médio de filhos por mulher em 2010 girava em torno de 3,2 e o IDH do município seria 0,616 também o IDH abaixo da média nacional. então observa-se que é uma realidade onde se verifica famílias com indicadores de médio a um índice também precário de condições de vida socioeconomicamente falando e que demonstra os problemas que são observados em Tabatinha muito embora eu acredito que os dados mais recentes agora com o próximo censo se porventura acontecer tem uma melhoria aí nesses dados e esperamos que sim. Metodologicamente a nossa pesquisa ela baseou-se em quatro abordagens e nós tivemos aqui uma abordagem dialética pela perspectiva de perceber essas contradições nas perspectivas sociais das regiões dos bairros aqui do município considerando essas desigualdades e esses antagonismos sociais uma vez que a nossa pesquisa também estava trabalhando com riscos sociais e a dialética serviu como abordagem metodológica importante para o entendimento dessas questões a outra abordagem foi a sistêmica uma vez que a gente considerou a paisagem como uma unidade que há interconexões de dinâmicas tanto físicas quanto sociais e que essas dinâmicas elas estão em constante mutação até mesmo até mesmo pela presença do homem da sociedade que pela componente antrópica dá um dinamismo maior nessas dinâmicas naturais nesse caso aí a paisagem na perspectiva sistêmica ela foi entendida como um sistema único mas que existe peculiaridades de acordo com as localidades dessas paisagens a outra abordagem foi a decodinâmica uma abordagem que pensa na perspectiva da vulnerabilidade a partir dos níveis de instabilidade dessa paisagem ou seja à medida que a pedogênese e a morfogênese elas estão em constantes forças antagônicas essas vulnerabilidades elas podem estar aumentando ou diminuindo à medida que essa pedogênese ou essa morfogênese ela vai variando nas suas intensidades uma morfogênese uma construção do relevo mais dinâmico e uma pedogênese em uma condição mais estável dessa dinâmica ambiental onde dá a possibilidade de uma construção dos solos evidenciando uma estabilidade desses relevos uma ecodinâmica portanto estável e a última abordagem seria uma abordagem de análise espacial que focal focou basicamente a partir dos sistemas de informação geográfica a partir das bases de dados da interconexão cartográfica com essas bases trazendo aí uma análise mais cartográfica dessa região pautamos as nossas fontes em dois grupos o primeiro grupo seria o grupo das fontes primárias que foi construída essas fontes baseando em metodologias de inquérito levantamento fotográfico e levantamento cartográfico os inquéritos eles foram uma série de questionários executados com alguns núcleos familiares de algumas áreas tidas como áreas críticas onde foi perguntado questões em relação à presença do lixo manejo do lixo descacho do lixo ocorrência ou não de doenças de vinculação hídrica considerando aí as vulnerabilidades sociais a perspectiva também dessas inquéritos de compreender o perfil socioeconômico das famílias que habitam as áreas de risco no município e os inquéritos foram desenvolvidos em cerca de 150 residências nessas residências localizadas basicamente na orla do município na outra perspectiva os levantamentos fotográficos também em paralelo sendo desenvolvidos com o levantamento cartográfico nos trabalhos de campo essa etapa foi importante porque à medida que nós tínhamos uma cartografia precária e uma cartografia muito escassa e a pouca que existia tinha alguns erros foi necessário fazer esse levantamento cartográfico e ao mesmo tempo checar a informação daquela cartografia com a verdade presente então muitas vezes íamos para o campo com a cartografia e lá chegávamos descobrindo que a cartografia estava com algumas alguns erros ou algumas incoerências e aí a partir dessas identificações tivemos também um trabalho de atualização cartográfica dessas bases que também foi usado nos mapas finais da pesquisa as fontes secundárias basicamente focaram a partir de documentos oficiais de órgãos públicos nacional estadual e municipal então eu alinquei aqui alguns dos órgãos que também foi importante na captação dessas fontes o IBGE a CPRM a FUNAI o INPE a ANA o laboratório de fronteira que foi importante na análise das qualidades de águas subterrâneas do município o IPEA com alguns dados socioeconômicos trazendo aí uma base cartográfica que pudesse nos mostrar as limitações socioeconômicas dos bairros em Tabatinga e o IBGE encabeçando aí com os dados dos setores censitários de 2010 a investigação centrou basicamente nos microdados que são dados que trabalham a menor unidade territorial oficial considerada pelo IBGE e que esses setores censitários serviram de unidades para a análise dessas áreas críticas em todo o município Bom, continuando a metodologia como eu tinha falado a abordagem ela compreendeu uma análise sobre quatro dimensões uma dimensão ambiental uma outra dimensão socioeconômica uma outra dimensão infraestrutural institucional e uma última dimensão que seria a individual que eu tinha falado inicialmente a conjunção dessas dimensões ela daria a ideia e ela daria a origem ao que eu chamei de índice de vulnerabilidade socioambiental o IVSA ou seja nós tínhamos aqui um somatório de uma cartografia construída individualmente sobre cada índice desse um índice de vulnerabilidade ambiental mais um índice de vulnerabilidade socioambiental mais um índice de vulnerabilidade infraestrutural e o último índice de vulnerabilidade individual a somatória dessa cartografia ela ela concluiu com uma cartografia focada nesse índice de vulnerabilidade socioambiental para o município que foi categorizado em quatro perdão cinco classes né indo de uma vulnerabilidade muito baixa até uma vulnerabilidade muito elevada conforme vocês podem ver aí as cores usadas para essa cartografia então como resultado nós tivemos aqui um mapeamento cartográfico atualizado mas ao mesmo tempo um mapeamento cartográfico realizado primeiro para a identificação desses geoambientes uma vez esses geoambientes identificados e já apresentados na na apresentação da área de estudo que vocês já viram foi consolidado uma outra cartografia que também não existia mas que foi teve que ser construída que foi a cartografia de uso e ocupação do solo então nós tivemos aí o trabalho de elaborar uma cartografia de uso e ocupação do solo para o ano de 2007 né vocês viram no primeiro mapa que as categorias aí foram mapeadas a rede de drenagem as massas de água a área portuária a área aeroportuária foi mapeada também as áreas urbanas e residenciais as áreas de extração de agilas que está em amarelo né vocês não podem ver mas infelizmente esse mapa ele tem um nível de qualidade muito grande mas que ao reduzir para caber na apresentação a gente perde um pouco da qualidade uma vez que o município é um município muito amplo grande mas que essas áreas mapeadas elas são áreas muito pequenas então se a gente der vamos ver aqui mais no centro quando a gente veria aqui essas áreas de extração de argila que são áreas onde ocorre a produção de tijolo de telha que são as atividades industriais de alaria que ocorrem aqui no município nessa zona mais periférica da cidade tivemos também nesse mapeamento as áreas de processo de desmatamento que está aí na cor rosa as áreas de desmatado que está em vermelho as áreas de uso agropecuário que está em verde mais escuro as áreas de proteção ambiental que está em um verde mais clarinho e o verde bem clarinho que seria a maior parte da ocupação deste território a floresta em si em tocada nativa com alguns pontos de ocupação agropecuária observem no mapa de desocupação de 2018 comparando com 2007 que a área aqui mais periférica o que se refere a área de Urumutu aqui localidade de Urumutu você vê que em 2007 para 2018 houve uma explosão aí de áreas destinadas ao uso agropecuário paralelamente a isso nós tivemos também aí uma expansão das áreas desmatadas e das áreas de processo em processo de desmatamento isso demonstra que as atividades econômicas nos municípios elas vêm se expandindo com o tempo e consequentemente essa expansão ela se dá muito em função da ocupação do crescimento ocupacional e residencial da cidade e também muito em função das demandas econômicas que se apresentam na região amazônica mas também em todo o Brasil e no exterior não é amazônia embora seja uma área de interesse ambiental mas também ela é uma área de interesse econômico das nações e também de diversos países então considerando que essas manchas mais esverdeadas aqui ao longo da orla ou da borda do município a borda mais à direita mais a leste vocês observam que ocorre aqui uma presença mais frequente de comunidades ribeirinhas e que em 2018 há essa expansão não é mais nessa ponte aqui onde se liga a linha do município com a planície fluvial nessa perspectiva também há aqui nessa compreensão cartográfica uma expansão dos usos em torno de Garapé-Tacano que deságua no rio Solimões mas que nasce aqui mais a continente em território colombiano então nas imagens de satélite no mapeamento que foi realizado observou-se uma presença muito grande de fazendas de pequenos sítios onde aí ocorre a presença de ecoturismo da baileabilidade nesse Garapé na atividade de pesca e consequentemente a ocupação residencial e agropecuária também então aqui em 2018 há duas frentes de ocupação bem intensa retirando claro o núcleo urbano há uma frente de ocupação no entorno do Garapé-Tacano e há uma frente de expansão dos usos também aqui ligados às comunidades ribeirinhas a partir de Belém dos Solimões não sei se vocês estão seguindo aí com a seta do meu mouse mas Belém dos Solimões mais aqui e indo aqui Bananal e outras comunidades mais tradicionais e ribeirinhas ao longo do Rio Solimões este quadro vai mostrar os percentuais desse crescimento então observamos aqui na última coluna uma variação percentual desses usos que as atividades que mais cresceram em Tabatinha em 235% foi a atividade de extração mineral ou seja a prática da atividade industrial das olarias teve um crescimento aí de 2007 para 2018 de 235% essa variação aqui de 0,09 para 0,32 é uma diferença pouca em nível de números absolutos mas quando a gente trata com a questão de números relativos em percentual foi a atividade que mais cresceu no município e isso reflete também a demanda de tijolos de telhas de material de construção que vem seguindo a tendência de crescimento da cidade em novos bairros mais distantes do limite ou das áreas de influência fluvial nós tivemos também outra atividade com bastante crescimento em 253% aqui seria a atividade agropecuária na terceira linha da coluna então nós temos aqui a agricultura e a pecuária como também outra atividade com bastante crescimento no município nas áreas urbanas até 71% depois a área portuária também teve uma ampliação em 240% de sua área de abrangência e outras atividades aqui também são importantes no entanto essas são as principais de destaque nesse processo ocupacional evolutivo nesse recorte temporal e foi estudado esses são os mapas que foram produzidos baseados nos índices de vulnerabilidade este mapa ele representa o índice de vulnerabilidade ambiental ou seja nós temos aqui de vermelho que seria os setores sanitários com um nível muito elevado de vulnerabilidade ambiental e aqui nós temos a área do porto aqui no recorte dá para visualizar melhor a área do porto como sendo uma alta vulnerabilidade uma vulnerabilidade muito elevada a região do bairro de Santa Rosa e a região mais ao sul da cidade que compreende os territórios dos bairros indígenas de o Mariasul 1 e o Mariasul 2 então na perspectiva ambiental essas áreas tem a área tem um nível de vulnerabilidade muito elevado por quê? porque são áreas que tem uma aproximação muito grande das ações fluviais de processos de inovação mas também são áreas onde ocorre a presença muito forte de problemas ambientais na perspectiva por exemplo de descaste do lixo da ausência de esgoto sanitário nessas zonas e o IBGE em seu senso demonstra que essas áreas são as áreas onde ocorre a maior parte dos descartes dos lixos em recursos hídricos ou seja nós temos aí consequências como poluição hídrica tanto do rio principal que são limões quanto de seus igarapés no caso de Tabatinga o igarapé de Santo Antônio o igarapé do brilhante mas sobretudo o igarapé de Santo Antônio onde se localizam as comunidades de Vila Guadalupe e a comunidade de Santo Antônio então vocês podem observar que os maiores os maiores prejuízos os piores índices de vulnerabilidade neste mapa aqui ele circunscreve-se a área da cidade ao núcleo humano da cidade e na periferia desse núcleo humano onde as famílias carentes elas demonstram serem as mais prejudicadas nesse quesito o mapa de vulnerabilidade socioeconômica é considerado as variáveis todas elas de acordo com o senso demográfico para cada setor censitário nos mostrou que as altas vulnerabilidades elas se encontravam também nesses mesmos territórios com algumas diferenças não é? Observem que o Mariaçu 1 e 2 permanecem em vermelho na zona ali portuária de Tabatinga no porto Tacatrá no porto Voyagem onde ocorrem os fluxos mais econômicos da cidade também em tons vermelhos continua em vermelho o bairro referente ao bairro Santa Rosa onde concentra ali grande quantidade de famílias carentes com alto número de elementos de membros da família são famílias numerosas com muitos muitos filhos e famílias que também têm renda muito baixa ou seja os níveis piores de vulnerabilidade socioambiental eles se deram em função dessas localidades observem que na zona rural destaca-se aí Belém dos Solimões mais aqui na orla a comunidade de Belém dos Solimões também possui uma comunidade indígena e apresentava segundo os dados do IBGE níveis muito baixos de condições econômicas ou seja de condições elementares na perspectiva econômica dessas famílias então o mapa apontou essas áreas como sendo as áreas mais graves sobre o ponto de vista social e econômico agora na perspectiva infraestrutural e do município nós vemos aí as áreas mais críticas sendo as áreas onde ocorre a ausência dessas infraestruturas é claro logicamente que a cidade o núcleo urbano de Tabatinho ele não poderia apontar uma vulnerabilidade muito elevada então foi destaque as áreas mais periféricas que estão em tons vermelho e laranja ou seja são áreas onde ocorre a ausência de infraestrutura de esgotamento sanitário de rede elétrica de vias de escoamento desses produtos agrícolas uma vez que são áreas mais periféricas e suburbanas pavimentação precária então a perspectiva dessas infraestruturas esses setores sanitários foram apontados com os mais críticos em todo o município e destacando-se também aí São Paulo Belém do Solimão perdão e a comunidade de São Paulo também aqui mais ao sul do município eu não sei se eu estou no meu tempo ou se eu estou passando da hora mas eu estou seguindo aqui com os lados qualquer coisa você me avisa se vai passando Obrigado Bruno então dando continuidade apresentando aí o último mapa que é o mapa que vai ser elemento que vai se juntar para a construção do índice de vulnerabilidade socioambiental esse mapa ele demonstra a vulnerabilidade individual o que foi considerado como variável para a construção desse mapa então as variáveis levantadas de acordo do consenso demográfico e que foram consideradas para a construção desse mapa foram variáveis como por exemplo o quantitativo maior de presença de indígena nessas áreas não é o quantitativo de famílias com deficiências de falar a língua oficial português ou seja uma vez que os indígenas eles têm uma deficiência de comunicar-se com o português eles também têm a vulnerabilidade individual de entrar em contato com as instituições públicas no caso afunais os órgãos públicos os bancos em específico ou seja tornam esses espaços essas comunidades comunidades excluídas do ponto de vista infraestrutural e individual ao mesmo tempo porque são limitações sobre o ponto de vista dos sujeitos na perspectiva cultural do nível de conhecimento de cada um deles então foi pensado aí métricas que me apontassem os setores que houvessem o maior quantitativo de presença indígena o maior quantitativo de pessoas negras né tendenciosamente são pessoas que têm dificuldades para ser inseridas há um processo de marginalização étnica infelizmente essa é a realidade e que essas localidades apontadas uma vez pelas métricas aqui já apresentadas nos deu a conjunção para essas unidades territoriais aí esses setores são citados então mais uma vez nós observamos aí em vermelho com índice de vulnerabilidade individual muito elevado a comunidade indígena de umariaçu um e dois mais ao sul do núcleo urbano de Itabatinga e a comunidade de Belém dos Solimões que é uma comunidade também indígena seria uma das maiores comunidades indígenas da etnia ticuna de Belém dos Solimões com quase 50 mil não sei se eu estou correto na minha afirmação mas não sei se é 50 mil indígenas residentes nessa comunidade espalhada pelo território indígena Evarão que compreende basicamente quase todo o município onde está aí nas setores transitários em verde claro e verde mais escuro mas a concentração maior dessas residências indígenas são mesmo em Belém dos Solimões então no IVI essas áreas foram sendo as áreas apontadas pelas métricas como as áreas mais críticas do ponto de vista de uma vulnerabilidade individual bom após esses quatro mapas a conjunção desses mapas em uma métrica algébrica nos trouxe este mapa final que seria o mapa geral ou o mapa das vulnerabilidades socioambientais onde observa-se que os setores onde há uma vulnerabilidade muito elevada mais uma vez apontando a vulnerabilidade das comunidades indígenas em Tabatinga por ter aquelas condições socioeconômicas restritas mas com restrições por ter limitações também na perspectiva étnica de inserção social junto às políticas públicas e também por ser áreas onde as infraestruturas chegam por último então o mapa final o IVSA ele nos apontou Belém dos Solimões e o Mariaçu como as áreas mais críticas do ponto de vista de vulnerabilidades socioambientais né então para além da perspectiva de uma vulnerabilidade muito elevada socialmente economicamente também uma vulnerabilidade também elevada do ponto de vista ambiental uma vez que são áreas que são fortemente atingidas por cheias por processos de erosão não é e com perdas também materiais uma vez que são famílias que já não tem muitas condições de renda mas que também são famílias que sofrem mais esses processos de eventos extremos no município observando que as áreas periféricas da orla do município ou do núcleo urbano também são áreas aí com um elevado nível de vulnerabilidade socioambiental em tons de laranja são as áreas que estão mais afastadas são as áreas mais periféricas e também são as áreas onde as famílias mais pobres e as famílias que não têm acesso a infraestruturas básicas digo eu energia água encanada saneamento básico banheiro nas residências é incrível que quando a gente estava levantando esses dados a gente conseguia encontrar aquelas residências que sequer apresentavam um vale sanitário como unidade de descarte dos produtos fisiológicos natural então normalmente essas residências elas simplesmente não têm banheiro as pessoas imaginem-se como é que se coloca esse descarte desses afluentes residenciais muito provavelmente em valas ou mesmo em recursos hídricos então mostra essa configuração a nível do município de Tabatina como sendo as áreas mais críticas sobre o ponto de vista de vulnerabilidades socioambientais bom eu tive o cuidado de pegar essas essas métricas esse mapa final que eu mostrei há pouco e fazer uma análise sobre essas residências sobre essas pessoas que aí estão e por incrível que pareça Tabatinga ela tem uma população de mais de 64% de seus residentes eu falo de um município como um todo localizando-se ou residindo em áreas com elevado índice de vulnerabilidade socioambiental a muito elevado índice de vulnerabilidade socioambiental então você tem aqui na população residente o quantitativo de pessoas que residem em cada elemento desse em cada índice então um índice IVSA elevado eu tenho 26.418 residentes residindo na condução de um espaço com uma vulnerabilidade elevada ou seja mais da metade da população de Tabatinga encontra-se hoje eu falo hoje mas considerando dados do Centro de 2010 em condição de vulnerabilidade elevada socioambientalmente o número dos domicílios também a maior parte desses domicílios estão aí nessa margem no nível de uma vulnerabilidade elevada quase 4.627 residências aí nessas zonas e nós temos aqui uma média de moradores por domicílio também em cada índice desse observem que nos índices baixo e médio as famílias elas não têm muitas pessoas aqui por exemplo no IVSA baixo você observa que tem famílias com 2.37 pessoas agora as famílias mais numerosas com 5.70 numericamente falando as famílias mais numerosas elas se encontram em territórios em setores sanitários classificados como setores de elevada vulnerabilidade socioambiental então qual é o grupo etário preponderante ou residente nesses índices de vulnerabilidade socioambiental você observa que a maior parte do nível elevado ou muito elevado a piorar a situação também são famílias que tem aí como membros desses domicílios crianças que possuem até 10 anos então para além de residir num ambiente com elevada vulnerabilidade ou muito elevada vulnerabilidade são residências em grande quantidade de membros de família ou seja número grande de membros dessa família e entre esses membros dessa família nós temos crianças nesse rol familiar e qual é o grupo étnico preponderante nessas classes nós temos indígenas e pardos então os indígenas eles são a maioria no caso dos índices de vulnerabilidade muito baixo são os indígenas mais afastados da cidade que habitam áreas mais florestadas mais distantes do núcleo urbano mas também indígenas que habitam áreas com elevada vulnerabilidade e áreas com muita elevada vulnerabilidade os pardos aqui que seriam os mestiços a população mais urbana ela fica mais na margem da baixa vulnerabilidade e da média vulnerabilidade as condições socioambientais dos residentes nessas áreas de risco então identificou-se essas áreas de risco e o perfil socioeconômico dessa população é uma população que é maioritariamente composta por pessoas de idade entre 21 e 30 anos e que são pessoas que chegaram no município de Itabatinga vindos de municípios adjacentes ou de países fronteriços sobretudo Peru os níveis de instrução dessa população habitante nessas áreas de vulnerabilidade elevada muito elevada são é um nível de instrução baixo ou seja a maior parte declarou como sendo um nível de instrução ensino fundamental a maior parte também estava desempregada foram 21% dos inquiridos declararam a condição de desemprego ou seja não estavam trabalhando nem trabalho formal nem em trabalho informal são famílias vulneráveis também do ponto de vista das epidemias ou das doenças de vinculação índrica sobretudo a dengue e a malária porque habitam espaços onde a presença de córregos e garapés e de lixo é muito frequente e aí uma vez habitando esses espaços também são susceptíveis a esse tipo de enfermidades são famílias que não têm assistência social e nem são acompanhadas por agentes públicos a maior parte essa informação ela foi coletada pelos inquéritos os questionários que foram aplicados nas residências e a maior parte declarou não ter assistência social por parte da prefeitura ou por parte do governo e também são famílias que declararam o convívio a convivência com os eventos de alagamento ausência de saneamento básico ausência de energia elétrica e ausência de água potável ou seja são famílias destituídas desses serviços básicos e são básicos mesmo ou seja são famílias que não têm água nem energia e vivem em condições precárias as fotografias abaixo demonstram um pouco essa realidade as palavras não descrevem muito a imagem fala mais então vocês observam a primeira imagem o porto de Itabatinga a segunda imagem uma área de risco que fica localizada próximo ao porto e também a última imagem a terceira fotografia também uma área do porto de Itabatinga mais próxima à residência a presença do lixo é muito frequente nessas áreas para finalizar nós tivemos algumas considerações interessantes acerca dessas análises a primeira é que o crescimento demográfico a intensificação das atividades econômicas e o aumento da população urbana favoreceram o aumento dos processos de agradação ambiental e a elevação dos níveis de vulnerabilidade no município ou seja o crescimento dessa cidade sem planejamento favoreceu a ocorrência desses problemas que são às vezes muito básicos mas que pela ausência do poder público em fiscalizar em dirigir em planejar esses espaços esses problemas foram-se evoluindo são problemas históricos e hoje nós temos aí esta configuração outro ponto é que a ausência de planejamento do ordenamento territorial possibilitou o crescimento da procura desses serviços básicos ou seja o poder público não teve a capacidade de se expandir juntamente com a cidade a cidade ela ocorre um processo de expansão no sentido rio interior e aí paralelamente a essa expansão o poder público não foi capaz de estender esses serviços que estavam mais circunscritos ao núcleo urbano também a periferia ou seja a periferia aí fica as áreas periféricas ficam desassistidas dessas infraestruturas consequentemente os riscos socioambientais eles passam a existir e se elevam nesse contexto o crescimento do núcleo urbano e a expansão das atividades agropecuárias nos setores rurais do município elevaram as pressões exercidas pela atividade humana no ambiente amazônico então há uma demonstrada pelos números e pela cartografia que essa expansão agropecuária também trouxe prejuízo sob o ponto de vista ambiental do território de Itabatinga como consequência é preciso que tenhamos um fomento a uma uma consciencialização uma conscientização social para a preservação ambiental desses espaços por exemplo o tratamento do resíduo sólido é um problema muito grande em Itabatinga então é preciso que tenhamos um cuidado enquanto instituição de ensino superior enquanto ações do poder público em trabalhar essa conscientização social do tratamento do resíduo sólido do uso do fogo ou da preparação desse terreno para o cultivo a prevenção e a preservação da qualidade desses recursos hídricos e pediológicos pelo acondicionamento correto desses lixos é necessária a estruturação de órgãos públicos capacitação de recursos humanos e qualificação de sistemas de monitorização e controle das atividades e das vulnerabilidades e riscos em escala estadual e municipal nesse ponto aqui observou-se ao longo da pesquisa uma lacuna muito vasta aqui em Itabatinga não somente em Itabatinga mas em Alto Solimões e também no estado da Amazônia de recursos humanos qualificados para direcionar esse tipo de política tanto a nível das prefeituras especificamente em Itabatinga a prefeitura de Itabatinga carece de capacitação nesse sentido de geógrafos de sociólogos de pessoas que possam estar engajadas com formação específica e capacitação para atuar nessa questão do mapeamento dessas realidades a nível cartográfico a nível geográfico do acompanhamento dessas realidades e da mitigação e resposta a essas demandas que são de impacto negativo em todo o território de Itabatinga a ausência de planejamento favorece a formação desses espaços de vulnerabilidade elevada tanto do ponto de vista social quanto ambiental sobretudo nessas planícias fluviais que são áreas instáveis e em processo de constante transformação os padrões espaciais de vulnerabilidade eles apresentaram baixas vulnerabilidades nas áreas centrais nas áreas mais urbanas do município sendo que as áreas mais elevadas nas áreas da periferia do núcleo urbano ou seja nós temos aí um contraponto uma tendência de crescimento desse índice de vulnerabilidade que vem do centro para a periferia ou seja a partir que a medida que eu me distancio desse centro estruturado teoricamente da média em si a medida que eu me distancio desse centro urbano essa vulnerabilidade ela tem uma tendência uma padronização de também ser elevada ou seja há aí uma relação direta dessa distância com também o aumento dessas vulnerabilidades bom para finalizar eu queria dizer que essas vulnerabilidades elas são importantes porque elas direcionam essas políticas uma vez que essa cartografia está sendo elaborada e ela não é uma cartografia estanque ela é uma cartografia dinâmica e isso vai mudando a dinâmica social e ambiental ela é constante então é preciso que haja esse cuidado de atualizações cartográficas e buscar sempre as informações mais recentes direcionando esse tipo de política ao nível da prefeitura quanto ao nível do poder público estadual para assistir essas famílias no sentido dos seus problemas e estruturar melhor a cidade Itabatinga como também outras cidades aí na calha do Rio Solimões e em todo o Amazonas eu agradeço a atenção de todos espero que eu tenha tido as melhores palavras para me fazer compreender e eu agradeço a atenção de todos muito obrigado então Tchau. 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 Estou disponível para perguntas para o Dr. Alvair. Eu penso que... Sim, Tabatinga, ela entra no... Exato, o SAD-69, não é? E o meridiano é específico para essas ondas. Ou seja, nós temos aqui algumas características da cartografia nessa área. Eu sou originalmente da Universidade Estadual do Ceará e a gente também trabalha com a cartografia lá no Ceará, com alguns projetos que eu desenvolvi antes de vir e residir em Tabatinga. Então, quando a gente se desloca, a gente às vezes tem que readequar algumas configurações referentes à cartografia mais técnica, não é? Então, basicamente, eu usei o dato SAD-69, que é o mais utilizado pelo IBGE, tradicionalmente pela cartografia do IBGE. E para não fugir da regra, eu segui esse dato, que é o mais adequado, não é? Para a cartografia brasileira. Vamos ao passo a passo. Sim, eu acho importante a perspectiva histórica sobre os espaços. Muitas vezes a gente desconsidera a ocupação histórica. Eu penso que, em uma análise geográfica, é preciso incluir também esse tipo de análise, uma vez que as ações humanas também têm uma origem histórica. E, não diferentemente aqui em Tabatinga, foge-se essa regra. Ou seja, às vezes a gente pergunta por que a cidade cresce a partir do rio. É porque é a partir do rio que a cidade passa a existir. A partir do rio que a cidade passa a fazer parte da cartografia. A primeira cartografia de Tabatinga é uma cartografia portuguesa, militarista, pontuando em forte como uma fronteira entre a terra brasileira, o domínio português e o domínio espanhol. Então, a cartografia é importante, não apenas na perspectiva geográfica, ambiental, física, mas também social e também histórica. Porque ele demonstra esse papel social que o homem em sociedade exerce sobre esses espaços. E muitas vezes esses espaços são usados com um viés histórico. Por que é assim? Porque a história já direcionou esse tipo de ação. Ou seja, a Amazônia ainda hoje tem um papel global que é muito discriminado, não no sentido de excluir, mas configurado com perspectiva histórica. A Amazônia sempre foi e tem sido um espaço de exploração de recursos naturais. E atualmente é uma exploração ambiental também aí, na perspectiva dos lugares preservados. Então, a história entra aí nesse sentido de a gente dar essa compreensão desses usos nesse espaço. A Amazônia, o professor Edmar e o nosso colega, o professor da UCA. Fico muito feliz com a presença dele aqui. Edmar, não sei se você está podendo me ouvir, mas acredito que sim. Então, um abraço aí para o meu colega e um grande parceiro nosso também lá no Ceará, no sul do estado. Que trabalha também um grande geógrafo. Muito obrigado, Edmar, pelas palavras. Obrigado. 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 Tchau. Sim, professor Bruno. Então, a gente tem até inclusive esses dias falando com o professor Paulo nessa questão, não é? Realmente, não sei se felizmente ou infelizmente nós temos essa realidade, não é? O estado do Amazonas, embora seja o maior estado do Brasil é um estado que ainda carece de muito trabalho cartográfico primário de campo eu falo, é um trabalho cartográfico de microescala porque o de mesmo, o de macroescala já tem sido desenvolvido a partir do INPE, a partir do projeto antigo mas também ainda muito utilizado que é o projeto Radam Brasil que ainda hoje é base para muitos mapeamentos atuais, não é? Inclusive eu mesmo utilizei muito o projeto Radam Brasil nessa pesquisa, mas encontrei uma barreira que é a barreira do nível de detalhe ou seja, o Radam Brasil, embora isso tenha sido um grande projeto ao mundo nacional a escala de detalhe que eu precisava para essas análises que eu tive que realizar era uma escala que me exigia uma escala micro então eu tive, como base o Radam Brasil mas eu tive que ao mesmo tempo elaborar toda a cartografia em uma escala de alto nível de detalhe para enxergar essas conclusões aí então, infelizmente nós temos aí uma ausência muito grande de dados o que poderíamos também felizmente, por outro lado começar a trabalhar porque trabalho na Amazônia é bastante, tem muito precisamos de recursos humanos e pessoas que disponham a fazer mas ao mesmo tempo é um trabalho muito proveitoso porque à medida que a gente vai mapeando a gente vai encontrando a gente vai entendendo melhor a gente vai conhecendo a realidade por aquilo que pareça ao avaliar uma imagem a gente descobre coisas que são fantásticas coisas que a gente às vezes não salta no olho na vivência mais local mais especificamente em situ mas que o trabalho de gabinete na análise desses dados de censuramento remoto nos traz alguns elementos tristemente os satélites parecem que não gostam de passar muito pela Amazônia então a gente também tem a escassez de imagem de satélites e quando há a gente também tem a impressão e aí tem Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Tudo bem, meu amigo? Vocês me ouvem bem, pessoal? Sim, professor. Perfeito. A internet está um pouquinho complicada aqui hoje, mas vamos lá. Primeiramente, para amenizar a iniciativa dos colegas de Tabatinga, fantástico, e o evento, tanto o professor Bruno, que a gente já se conhece, o professor Wendel, o professor Rony, há um tempo atrás, conversando, coincidentemente, conheci já o professor Rony, de muitos anos atrás, quando eu ingressei no primeiro semestre de Geografia, somos conterrâneos cearenses, e é uma satisfação muito boa. Inclusive, na Universidade Regional do Cariri, que o professor Edmar é professor de Teatro, que está aqui presente na sala. Está vendo, Edmar? Foi o primeiro evento que eu tive a oportunidade de participar, no primeiro semestre de Geografia Física, e foi lá no Cariri, e por acaso, né, conversei lá com o Rony, falando sobre essa expectativa da pesquisa da Geografia Física, né, e acabamos aí trabalhando na mesma universidade, né, anos depois. Enfim, muito bacana aí a Geografia, como eu vou iniciar, né, esse reencontro. Então, é muito bacana o evento, né, gostei da iniciativa online, né, poder reunir diferentes colegas, né, enfim, rever aí também alguns amigos. Então, vamos lá, pessoal. Professor Rony, eu tinha só três questões, né, primeiro, né, também destacar a importância do trabalho, um trabalho fantástico para a região, né, uma metodologia que está bastante envolvida dentro da geografia, principalmente os estudos socioambientais, e eu acredito que ela vai subsidiar, né, inúmeras outras pesquisas e também iniciativas do poder público, né, se a administração municipal, né, ela tiver esse interesse de utilizar esse dado, né, que é um diagnóstico do município importante, né, ele pode, inclusive, subsidiar inúmeras políticas públicas. Então, as minhas questões, coloquei aqui três questões gerais, né, primeiro é o aspecto geoambiental, né, nós viemos de escolas similares, né, o S.U.F.C. trabalha muito nessa perspectiva sistêmica, né, que eu acredito que foi o norteador da definição dessas unidades geoambientais. Aí eu lhe pergunto, assim, quais foram as maiores dificuldades, tendo em vista que o critério geomorfológico, muitas vezes, ele é o principal a ser empregado, né, tem que pegar a escola do Márcio José Nogueira de Souza, né, ele sempre coloca isso, o elemento geoambiental preponderante ou de síntese é o elemento geomorfológico. Então, para a região amazônica, a gente utilizaria essa mesma perspectiva ou adaptaria de acordo com outros elementos? É a primeira questão, né. Aí a segunda questão, que eu fiquei curioso no caso do mapa de uso e ocupação, que o professor apresentou, né, eles foram feitos com os dados do Landsat, né, a minha pergunta é essa, e por fim, no caso do índice de vulnerabilidade social. Houve alguma dificuldade na compatibilização dos dados, né, tendo em vista que ele trabalha, foi trabalhado dados de 2010 com a menor unidade territorial que nós temos, que é o setor necessitário, mas a gente sabe que no Amazonas os municípios tanto têm dimensões territoriais muito extensas, quanto os setores necessitários também, né, pela baixa densidade em alguns setores, né, então você deve ter setores necessitários em Tabatinga, que deve ter o tamanho de municípios do estado do Ceará, por exemplo, né, então eu pergunto como se deu essa compatibilidade entre essas diferentes variáveis. e por fim, parabenizar mais uma vez o professor Rony aí pelo trabalho e aos organizadores pelo excelente evento. Obrigado. Agora, eu que agradeço, professor Davi, pela sua intervenção, as questões, e fico muito feliz aí pela sua fala. Eu vou tentar responder da melhor maneira. A primeira questão do critério geomorfológico, a pergunta foi se esse foi o critério mais usado para o mapeamento das unidades geomorfolientais, não é? Embora a Amazônia não tenha uma configuração geomorfológica diferenciada do Nordeste brasileiro, sobretudo do semiárido, no Nordeste e no semiárido nós temos uma geomorfologia mais, digamos assim, eu vou usar o termo linearizada, corpinhas mais definidas, não é? Muito fácil, por exemplo, a gente identificar o índice albergue de uma indepressão sertaneja. Aqui na Amazônia é diferente, claro, não é? O contexto geomorfoliental, mas ainda assim eu preferi usar o critério geomorfológico, a parte das imagens MDT, do modelo digital do terreno. Primeiro porque a região amazônica, ela é toda coberta, de maneira, é uma floresta contínua, não é? Então, o MDT, ele foi determinante para a gente identificar essas áreas de relevo, por exemplo, como novo, de relevo tabular, não é? Então, a altimetria aí foi um parâmetro que usamos na investigação para determinar aquela compartimentação. Claro que o critério geomorfológico não foi o único, não é? Então, nós também, aliado ao critério geomorfológico, usamos também o critério fitogeográfico, não é? Ou seja, algumas áreas que a gente encontrou no início de Itabatinga, com vegetação mais espaçada, mais rarefeita, similar, não é igual, mas é similar ou semelhante aos campos, a gente categorizou essas áreas como área à parte, que a gente chamou aí de campinas ou capinaramas, não é? O termo mais regional, amazônico, acerca dessas unidades. E a questão hidrológica também foi pertinente, não é? Para compor aí esse limite entre a planície fluvial, até onde vai esse limite, ou seja, eu diria que os dois critérios principais para a confecção do mapa das unidades geomorfológicas, foi o primeiro geomorfológico, a parte das imagens MDT, e o segundo critério foi o da vegetação, não é? Claro que ligamos outros elementos aí nessas análises, não é? A presença da tipologia dos solos nos mapas vinculados, apresentados pelo projeto Radon Brasil, também foi base aí para essa diferenciação dos tipos de solo nessa zona do município, não é? Solos mais vinculados à presença da planície fluvial, não é? Solos, digamos, mais inconsolidados, e os solos mais preservados, não é? Os produtos óleos vermelhos e amarelos, que são mais ligados à floresta de terra firme, aquele solo que é menos hídrico, ou seja, que não é muito mesclado com a presença da água, não é? Diferentemente dos solos hidromóficos, e são os solos onde há a presença mais frequente da água ou dos alagamentos, não é? Dando uma ideia mais hídrica, ou solos mais encharcados. Então, esses critérios eu diria que foram os principais nessa compartimentação. Teve outros, mas esses três critérios aí foram os que tiveram mais peso nesse mapeamento em específico. A outra pergunta diz respeito à desocupação do solo, os mapeamentos realizados, não é? Isso foi lá de site, não é isso? Isso, professor. Pronto, a imagem que eu usei para esse tipo de mapeamento, como era um mapeamento que eu precisava entender, eu uso a ocupação do solo, e às vezes na cidade de Tabatinda, as imagens de lá de site, ela não me dava essa capacidade do entendimento visual das ocupações residenciais, por exemplo, na cidade. Então, eu tive que recorrer a um mosaico de imagem de satélite, claro que a Landisat também estava nessa análise, mas a Landisat me serviu muito mais para mapear as unidades ambientais do que propriamente o uso de ocupação. Para o uso de ocupação, como a gente tinha uma deficiência muito grande de ter acesso a uma imagem de alta resolução, eu falo de recursos financeiros mesmo, então eu recorri à ferramenta do Google Earth, ou seja, tivemos que fazer um mapeamento todo baseado em cima do Google Earth, depois transformar isso de forma já referenciada para o ArcMap, e aí depois no ArcMap checar, amarrar esses pontos de controle na imagem, e aí é que a gente teve um mapeamento de uso e ocupação do solo, sobretudo na região mais central, onde eu tenho mais um plano. Olha que esse trabalho foi incrível do ponto de vista de trabalho mesmo, muito suor. Olha, a prova foi mapeado 11 mil e lá vai quantas residências, ou seja, todos os telhados de Tabatinga foram mapeados, polígono por polígono, polígono por polígono, ou seja, foi um trabalho muito cansativo, porque o Marinho vai fazer 11 mil quadradinhos, as casas de Tabatinga, mas ao mesmo tempo, ao final, foi um trabalho que eu acredito que vai servir como muitas bases cartográficas para futuros mapas aqui na cidade, inclusive até para embasar as políticas da prefeitura de Tabatinga nessa questão. Então, foi um trabalho de vários meses, por incrível que pareça, e isso também um pouco atrapalhou o andamento da pesquisa, porque eu tive que dar uma pausa nessa construção cartográfica. Infelizmente, não tínhamos, então tivemos que agir e fazer do zero. A outra questão seria acerca dessa discrepância aí da área do setor licenciatário. Realmente, foi uma coisa que eu descobri quando debrucei sobre essas áreas. Então, são áreas de setores licenciatários muito amplas, e os setores licenciatários rurais, normalmente, tem a característica de ser maior. Os setores licenciatários urbanos são mais restritos a algumas ruas ou a alguns bairros. Então, há uma variação da área desses setores muito grande no município de Tabatinga. Eu acredito que também nos demais municípios do Amazonas. Então, você vai ter um setor licenciatário muito grande com um setor licenciatário muito pequeno. E como juntar tudo isso em uma análise geral, mediana, para provazer a unicípio de vulnerabilidade socioambiental? Foi uma questão que me colocou aí o orientador e tivemos algumas reuniões nesse sentido. Mas chegamos a um ponto de que esses setores licenciatários, eles são definidos a partir da presença ou não de pessoas naquela região. Então, o que define um setor licenciatário? grande ou menor? O setor licenciatário menor, ele indica que naquela área existem muitas famílias, muitas pessoas residindo, e, portanto, ele é menor. Quando o licenciatário, o licenciatário, ele é mais expansivo, ele é maior, isso dá uma indicação de que as famílias que moram ali, eles têm as residências mais espaçadas, sob o ponto de vista de distância. ou seja, numa análise de vulnerabilidade socioambiental, é importante aí, mais do que o tamanho do setor, a presença dessas famílias no território, vulnerável ou não. Então, o tamanho do setor, ele foi importante para mim, não pelo ponto de vista cartográfico, mas da análise em si, que é a análise dessas vulnerabilidades, ele foi apenas uma característica, como complemento. Então, o importante era aí para mim a presença dessas famílias, dessas residências, nesse espaço. Então, meio que ficou contrabalanceada essas duas características aí, o tamanho do sensor sensitário e a presença do constitutivo de famílias nesse setor. Estou com a renda já travando. Estou com a renda já travando. Obrigado. 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 Exatamente. Obrigado. Um abraço, Márcio. Sim, professor. Obrigado. 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 Em sentido da floresta, professor. Sim, pode falar, diga. Sim, sim, gostei. Professor, assim, a diminuição das áreas de floresta, ela é natural, uma vez que essas áreas de floresta foram ocupadas por atividades econômicas, não é? Podemos ser agricultura, pecuária, e aqui eu coloquei agno-pecuária, porque sempre há uma associação dessas duas atividades. Mas, como você disse, o que mais se destacou aí, se a gente for considerar a variação percentual de crescimento, foi a variação de extração mineral. Mas aquela questão, se a gente considerar a variação de extração mineral frente a outras atividades, ela tem uma quantidade de 0,09 km² de ocupação, frente, por exemplo, à atividade agropecuária, que em 2007 tinha 10,26 km² de ocupação de área. Então, embora a extração mineral tenha crescido 235% de sua área, né, em 2007, 0,09 para 0,32, esse crescimento em números absolutos, ele foi muito pequeno. Mas, em números relativos, ele passa a ser grande, porque é um crescimento muito grande, né, consideramos dois pontos temporais. Mas eu acredito que o maior prejuízo aqui, para além dos de ocupação, é a ocupação desordenada, é a ocupação sem estrutura, é a ocupação sem saneamento básico, é a ocupação sem acesso a bens e serviços básicos, né. Então, essa ocupação, que é uma ocupação urbana e residencial desordenada, nós temos um crescimento de 71% nas áreas urbanas e residenciais. São as áreas onde ocorrem aí estruturas físicas, casas, lojas, né, comércios, padarias, né, áreas de serviços. E aí você tem aí uma área de 6,44 km² em 2007, evoluindo aí para 2018, com 11,04. Ou seja, 71% de crescimento nesse recorte temporal. Então, para além dessas áreas urbanas e residenciais, quando você tem aí uma expansão urbana de Itabatinga e essa expansão urbana, eu não apresentei esses mapas aqui na minha apresentação hoje, mas na pesquisa também foi construído um mapa de expansão urbana. E nesses mapas demonstra que essa expansão urbana vai nos rumos, para quem conhece o município, nos rumos do porto no sentido do Instituto Federal do Amazonas. Ou seja, o IPHAN também, como núcleo, uma estrutura educacional, ele também funciona como um elemento dinamizador de um fluxo imobiliário que vem do porto, concentrando residência, comércio, feiras e atividades, para um eixo mais no sentido leste, né. Ou seja, no sentido do IPHAN. É tanto que, posteriormente à instalação do IPHAN, novos bairros naquela zona vão se estabelecendo, como o Bairro Novo, o Bairro Vila Verde, Vila Paraíso, são bairros mais periféricos, né, que estão mais afastados do núcleo urbano do centro, mas que também se fazem existir, uma vez que ali está uma estrutura pública, né, federal, que é o Instituto Federal. E que direcione, né, parte dos investimentos imobiliários da cidade para aquela região. Isso explica também por que a extração mineral cresce. Porque quando uma casa, ela começa a se estabelecer, é preciso de tijolo, e por consequência, também é preciso de extrair mais a gila, né. Então, é uma dinâmica econômica que vai direcionando também fluxos de ocupação residencial, sobretudo, mas também direciona outras atividades econômicas que vêm sustentar essa dinâmica urbana, né. O próprio desmatamento, ela é uma atividade que vem primária à ocupação residencial, que também aí, nesse caso aí, houve um decréscimo, ou seja, por que que houve um decréscimo de 2007 para 2018 de desmatamento? Né, porque eu tenho aqui áreas desmatadas, 7,6 e 5,4. Então, houve um decréscimo de 29% em relação ao período. Por que essas áreas desmatadas, em 2018, elas não, elas passam, elas deixam de ser áreas desmatadas e passam a ser áreas ocupadas por residência, por comércio. Então, você tem aí um histórico nesse recorte temporal de 2007 para 2018, que explica esses números, né. Ou seja, a floresta, ela está lá, eu preciso retirar a floresta para construir, para ocupar esse espaço. Mas, à medida que eu ocupo, eu também preciso de outros recursos, minerais, de outras atividades que vêm crescendo, né, em direção a esse fluxo de dinâmicas econômicas e sociais aqui no município, sobretudo na periferia da cidade e também na cidade. Para isso, também eu preciso de expandir os portos, né, as áreas portuárias, né, criar novos portos, né, ampliar as áreas portuárias, e o próprio aeroporto também em si. Mas, nesse caso aí, os portos, eles têm um destaque maior frente a esse processo de dinamismo econômico. Bom, é isso que eu penso, não sei se eu respondi de fato satisfatório a sua pergunta. Sim, professor. A gente também tem o príncipe de ter o produto finalizado e a satisfação de dever cumprido, né. Eu agradeço também suas palavras, seu apoio. Estamos às ordens sempre. Obrigado mais uma vez aí pela parceria, pelo apoio e também a todos os presentes. Já vou ficar aqui com a minha fala, não sei se você não me deu a palavra, mas eu já vou pegando o gancho. E agradecer também a todos que estiveram aqui conosco, contribuindo, né, e assistindo. É um privilégio estar convosco e eu agradeço mais uma vez a atenção. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.